Um xamã seria, ao pé da letra, um homem que fala com os espíritos. Dentro desses três mundos que eu aqui mencionei, o mundo celestial, o mundo aqui na Terra e o mundo para dentro da Terra, existem diversas dimensões. E aí a gente passa a falar do tempo não mais como linear, passado, presente, futuro, mas acontecendo simultaneamente. Salve povo, bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o IbraTalks. Lembrando que faz tempo que eu não falo isso. O que é o IbraTalks? É um podcast família, aquele que você pode escutar na sala sem fone de ouvido. E eu gostaria de apresentar hoje um convidado muito especial, é o Júnior Pata. Tudo bom, Júnior? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria mesmo fazer parte desse dia hoje. Agradeço muito. E meu amigo Cláudio Pedro que está aqui comigo hoje também. Opa, bacana estar aqui. Legal, então. Antes de mais nada, gente, não esqueçam do Peteleco no Positivo. Vocês já sabem que vai ser legal porque vocês já estão acompanhando o IbraTalks, né? Então já sabem que vai ser bacana. Então dá o Peteleco no Positivo. Se inscreve, se não está inscrito, tem que se inscrever. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, coloque todas as notificações para receber todo o nosso conteúdo. E vamos falar um pouquinho da Editora Avilési, né? A Editora Avilési que está com a gente desde o começo, a Editora Avilési tem diversos livros. Livros de autoajuda, livros científicos. O livro científico do Ibra é da Editora Avilési. Reabilitação Animal, que é da Editora Avilési. Livros de ficção, os meus livros de ficção estão lá. Tem diversos livros. Se você encontra a Editora Avilési aonde? Na Amazon, amazon.com.br, Amazon Brasileira. E encontra também no Ibra, ibravet.com.br, barra loja do Ibra. Mais uma vez, muito obrigado, Editora Avilési, por suportar o nosso... suportar no bom sentido o nosso podcast, né? E, Júnior, me fala o seguinte, você é artesão de instrumentos e alma. Você pode explicar para a gente? Poxa vida! Eu agradeço essa oportunidade de chegar aqui, né? E poder expandir um pouco mais. Você falou do suportar, isso aí me tocou. Já é algo que sempre vale a pena falar, né? Sim. Como a Terra, a própria Terra, a manifestação da Terra, ela está aqui para nos suportar, nos sustentar. E isso é importante, essa sustentação, né? Essa calma, onde tudo ali pode se manifestar, pode acontecer. Pode não só criar forma, como manifestação. Mas também pode ser experimentada. Porque, imagina, a gente está num lugar, numa dimensão, a gente fala de terceira dimensão, aonde a manifestação, ela acontece. E hoje eu tenho percebido que sem tanta programação, ou seja, eu coloco no meu estado mental que eu quero me organizar para me programar para que aconteça alguma coisa. Ou, assim como dizia o grande mestre Jesus, né? Na presença, você manifesta. Você não precisa nem se programar. Você está decidido a fazer que aquilo aconteça, a trazer aquela frequência, como uma TV, como um rádio, como manifestação, aquela frequência acontece a partir dessa consciência que nós estamos aqui chamando, integrando. Então, a terra, ela é esse grande sustentador para a manifestação de tudo que nós queremos aqui. Então, eu tenho feito isso durante a minha vida, me dediquei a isso, desde os colégios de padre e, simultaneamente, essa formação nos terreiros de candomblé. Então, eu quis agradar meu pai e minha mãe, mas sem saber que era tão eclético assim. Então, a educação do padre veio do meu pai italiano e a educação já da parte africana, indígena, é da minha avó, com a minha mãe, que é essa raiz da terra que nós temos, né? E, a partir disso, levar instrumentos, frequências para movimentar com as pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos, movimentar um pouco do som dessa terra, a frequência desse despertar dessa consciência. É isso que eu me dedico, assim. Mais cultura nas escolas, para o governo federal, foi uma que me chamou bastante atenção de realização, um coral infantil com 1.200 crianças. Então, foi lindo, algo que nós temos registrado também como mais cultura, levando um pouco dessa liberdade, pelo menos, mental. Então, você está com um pé no artesanato? Isso. E um pé na parte espiritual? Isso mesmo. Uma maneira não religiosa de manifestar a espiritualidade. Para que possa ser amplo também, né? E para que todos possam participar, né? Porque a gente percebeu que a religião, ela secciona muito. Tem pessoas que é de certa religião, é de outra religião, não participa de outra religião. Você não se considera um católico, então? Não é católico, não é espírita. Mas é cristão. Porque você já chamou Jesus de grande mestre. Isso. Eu falaria, então, o contrário, assim, que é a mesma coisa. Eu sou de todas. Eu participo de todas. Tá certo. Eu sou católico. Sou católico. Tenho essa formação na escola. Também sou cristão. E faço parte dos cultos de Yorubá, porque carreguei durante 34 anos esses mistérios. Que idade você acha que te tocou, assim? Que idade você acha que você começou... Teve um momento, assim? Quando eu percebi... Teve um momento. Teve? É, bacana. Quando eu percebi, foi tarde. Porque isso já veio da minha avó. Imagina. Algo que minha mãe já continuou. Pra mim era tão normal aquela vivência. E eu não tinha muito o contexto de não aceitar ou de querer indagar, questionar. Não. Eu simplesmente aceitava e compreendia. E também... Como uma forma natural. Natural. Eu interagia naturalmente, curiosamente. Aí, quando eu percebi, mais ou menos com 17, 18 anos, que foi a sensação de independência, onde eu poderia ser mais eu, que ninguém vai dar opinião de nada naquilo que eu quero fazer, era algo que eu pensei que fosse uma ruptura do que eu escutava dos meus pais, acatava, e do que eu queria fazer a partir da minha própria vontade. Luz própria. É, luz própria. Que agora eu que mando, agora sou adulto. Nem sabia. Mas é uma verdade que a gente acha que sabe tudo. A gente acha que sabe tudo. Sabe tudo, manja tudo, os pais não sabem nada, não é? Foi nessa idade. Eu percebi nisso nessa idade. Eu queria correr de tudo isso. Achava que era uma maldição na minha vida. E aí isso ficou muito destacado, livre. Foi o tempo que eu fui para os Estados Unidos, passei um tempo na Itália antes, passei oito anos fora do Brasil, tentando encontrar essa independência, mas também principalmente já muito carregado dessa espiritualidade, mas de uma maneira já religiosa, de uma maneira também dogmática. E isso que eu fui desconstruindo a partir dessa idade. Então, mas você rezava, orava, estudava nessa idade, já? Já. Desde o primeiro ano, no Santo Agostinho, que é o Colégio Agostinano de São José, tínhamos prova de religião. É uma matéria também, não só a parte social, né? Mas também teologia, né? Então, era bem forte estudando a Bíblia, né? Então, agradeço muito. Por isso cito. Tem muitas coisas lindas em todos esses livros, mas nitidamente dá para perceber que é escrito pelo homem. É algo que ainda assim tem uma interferência humana. Que é como se eu ainda, eu acho proveitoso, válido, mas é como se eu ainda quisesse uma intervenção para chegar diretamente ao divino. Eu acredito que nós não precisamos de ninguém intervir, de nenhum padre, por exemplo, e agradeço todos esses mestres. Mas o pai de santo, por exemplo, pessoas que estão lá na frente para orientar e acabam utilizando a religião, o dogma, para também dominar, para interferir no livre-arbítrio. E é isso que eu levo como cultura, para que não se interfira na vontade da pessoa. Tem pessoas que precisam de um pastor, de um padre, um pai de santo, um pai de santo para orientar. E tem pessoas que já não precisam. Talvez você seja uma dessas que não precisa mais, né? Que você já consegue se orientar sozinho a partir das coisas que você vê, que você lê, que você sente, não é? É isso que a gente pratica. É, está certo. Eu também concordo com isso. Sempre vale uma orientação no momento certo, mas que, na minha opinião, sempre faça a pessoa tomar a decisão por conta própria. Sim, então, nessa idade, você acha que você rompeu para poder se encontrar? Foi mais ou menos isso? Com 18 anos, por aí? Isso, mais ou menos. E aí você cortou o cordão umbilical e foi para fora. Eu chorei bastante. Acho que faz parte do... Quando eu cheguei lá fora, assim, que eu estava todo fortão, eu percebi que eu estava muito fraco. Percebi que eu estava com saudade, eu percebi que eu realmente não ia dar conta. Foi isso. Me bateu essa fragilidade mesmo. Que é humana, né? E aí eu reconheci que realmente eu ligava chorando. Ai, que saudade, não sei, acho que eu fiz a coisa errada. E, ao mesmo tempo, eu fui percebendo que ali eu estava crescendo. Sem dúvida. Que ali eu estava criando essas asas, né? E fortificando-as, porque eu era muito dependente. Então, ali eu fui aprender a lavar minha roupa. Eu fui aprender a fazer minha comida. Questões práticas. Coisa que a gente tem que saber, porque... E trabalhava para se sustentar. Isso, e trabalhava para me sustentar. Eu queria te perguntar, você foi, por exemplo, você veio para os Estados Unidos. Você foi com a cara e a coragem ou você tinha, mais uma vez, a palavra suporte? Você tinha o suporte dos seus pais para poder ir? Olha, eu sempre, toda a vida, tive muito suporte, até de pessoas que eu mesmo não conheci. Talvez pela energia e, às vezes, a abertura naquele momento, sempre encontrei pessoas a auxiliar, a ajudar, assim, como eu mesmo me disponho. Aonde eu encontro pessoas que eu possa... Claro, às vezes é o mínimo, às vezes é um incentivo, às vezes é um olhar, às vezes é um tudo bem, bom dia, a pessoa já se sente melhor. Então, tem muitas maneiras da gente contribuir e ainda continuar ali na tranquilidade, sem precisar gastar, sem precisar fazer muito esforço. É só um incentivo mesmo. E aí, eu recebi essa ajuda de todos os lados. Mas, principalmente, foi da minha mãe, do meu pai, de falar, confio em você, faz o que você tem que fazer. Meu pai comprou a passagem para a Itália e, ali, eu comecei a trabalhar como barman, por exemplo. Fiquei três meses num festival latino-americano, que ficava em Milão, depois ia para o Foro de Açago e ia para Verona. São três cidades. Ali, eu conheci um patrão, uma pessoa que eu era barman, que sentou para beber. Estou fazendo uma síntese dessa história. Isso é bacana. Interessante. Que sentou para beber porque ele não queria acompanhar a mulher dele e os filhos, todo o festival, barracas, show rolando, tudo acontecendo ao mesmo tempo, latino-americano, dentro da Itália. E aí, ele falou, não, eu vou ficar aqui bebendo, já estou de saco cheio. Falou assim, né, eu não quero mais muvuca, eu vou tomar aqui a minha cerveja, fumar o meu cigarro. E eu fiquei ali, dando amendoim, limpando o cinzeiro. E, cada vez que acabava uma cerveja, sem ele perguntar, eu colocava outra. No final de tudo isso, a mulher dele apareceu, ele me tirou um cartão e falou assim, ó, vem aqui, eu estava aprendendo ainda, no terceiro mês, falando italiano, vem aqui, se você for tão prestativo assim, como você foi aqui, ele não tinha falado uma palavra comigo até então. E eu andei fazendo o que eu podia fazer, no mínimo, você pode vir trabalhar comigo. Você cansar desse bar aí, eu vou te dar. E ali eu comecei a minha vida, que depois eu continuei nos Estados Unidos com a mesma profissão, que era carpintaria, fazer tudo a partir de madeira. Hoje eu sou um artesão, porque eu refinei isso que eu aprendi na Itália, pratiquei carpintaria nos Estados Unidos, quatro anos na Itália. E fazia o que armário? Fazia blockbuster, armário, hospitais, divisões de andares, às vezes eram quartos, painéis de madeira, com aquelas estruturas metálicas, colocava tudo no nível, a partir do metal subia, a parte de baixo era um ajuste, né, que dava na altura do nível da divisão, e vinha preenchendo com as madeiras, com aqueles ganchinhos. Uma equipe que fazia isso. Uma equipe, muito grande. E você começou de baixo, foi aprendendo, foi subindo. Isso, fui aprendendo com o próprio serviço, a partir da confiança dessas pessoas que tanto me incentivaram saindo daqui, quanto me incentivaram chegando lá. Então, eu acredito que sempre foi assim na minha vida. Nada acontece por acaso. Sempre encontrei pessoas para interagir, para compartilhar, como a gente costuma falar no Peru, que eu gosto de andar muito, por muitos lugares ainda, Aine, né, com reciprocidade. Da mesma maneira que você está ali de coração aberto, encontra pessoas também a compartilhar da mesma maneira, seja da maneira que puder. Então, você viaja bastante. É, eu gosto de viajar, assim. Então, já... Desculpa. Para que locais você já foi? Olha, geralmente, depois que eu voltei de viagem, eu tenho ido praticamente para o Peru, que é um dos roteiros, assim, que eu levo alguns grupos, levo pessoas para essa expansão de percepção também, a gente anda entre três mundos, é também uma síntese desse passeio. Lá a gente percorre lugares, huacas, espaços sagrados, que esses antigos incas, chamados de professores, amaltas, amaltás, e já deixaram todo esse trajeto, esse percurso escrito, que é você conhecer o mundo aqui na Terra, que é simbolizado pelo Puma, que aí nós estamos na região de Cusco, mais ou menos, que é o centro, o umbigo, assim, escrito em Quechua, Cusco. E ali tem todas as construções, todos os espaços, dizendo, mostrando oito mil anos de histórias para todas as pessoas que quiserem ali também beber, sentir dessa fonte. E aí a gente percorre, começando pelo mundo aqui na Terra, chamado de Caipatia, por eles, pelos Quechua, pelos antigos incas. Depois a gente anda mais um pouco e chega até Águas Calientes, Machu Picchu, que ali já é representado pelo Cóndor, já representa o mundo celestial. Então, tudo que realmente vem desse cosmos, das estrelas, a energia que vem do mundo celestial, quer dizer, essa luz que as pessoas geralmente representam, agradecem, rezam, olham para o céu quando vão mencionar a Deus, né? Então, subentende que isso está sendo para esse mundo das estrelas, para essa energia solar, para essa frequência que vem aqui e nos nutre da vida, da luz necessária, como essa eletricidade necessária para que a gente tenha essa energia, né, olhando de uma maneira física, né, eletromagnética, né? Então, dá essa eletricidade para que a gente tenha esse magnetismo, né? Então, como se dissesse, o masculino e feminino, a eletricidade masculina e o magnetismo feminino, juntos, falando de energia, né? Sim. E, ao mesmo tempo, ele pode agir de uma maneira elétrica ou só ficar vibrando aquela energia. O eletromagnetismo tem isso, né? Tem hora que ele expande a eletricidade e tem hora que ele contrai magnetismo. Eletricidade e magnetismo. Então, o magnetismo atrai, a eletricidade é o que você faz, dispara, o que você movimenta, a sua intenção em movimento, né? E o magnetismo não, é o que você está já emanando, tudo o que fica de frequência no seu campo, o que te encontra, né? O que volta, igual uma pedra que cai num lago e forma círculos e círculos. Então, é o que vem de volta cada ação que você coloca. E ali, termina com o caminho da serpente, que é o caminho de Ucupatya, representado pela serpente, que é o mundo para dentro de nós e o mundo para dentro da Terra. Então, entre a Nampatya, mundo celestial, Kondor, o animal representa. Kaypatya, o puma, o mundo aqui na Terra, como vivemos, a manifestação física e o mundo para dentro da Terra e dentro de nós, o Kupatya, que é a serpente, que ali é o que está íntimo, dentro ainda, o que as pessoas costumam falar no inconsciente. Mas o inconsciente, se a gente for falar do inconsciente, então, dentro da consciente, da consciência, dentro da consciência, inconsciente, dentro da consciência é o quê? Consciência. O que está dentro da consciência é a consciência. é uma maneira simples de falar, até mesmo para não demonstrar a vergonha que às vezes a gente tem aqui de não saber alguma coisa ou de não se empoderar, não tomar o partido e cumprir o propósito do que veio aqui ser feito, aí eu coloco como se eu não soubesse. Ah, tudo bem, eu sou inconsciente. Ah, estava dentro da consciência. Não, não. Ah, está tranquilo. Não, alivia. Como se desse essa sensação ainda, como se eu pudesse ainda tirar o peso dessa carga ou fosse de brincadeira, café com leite. Ainda está inconsciente. Isso eu não acredito que seja verdade. Nós temos mais ou menos consciência, percepção dessa consciência. Porque a consciência, ela vai ser. Ela é. Ela é única. Sempre foi. Aí tem gente que gosta de ter essa percepção, ir lá e poder saber, conhecer, que é o que esses passeios permitem. A gente olhar para tudo isso de maneira não só simbólica, mas prática, colocar na sua vida na segunda-feira, na terça-feira, para que serviu aquilo, aquele aprendizado, e você passa a praticar. Ou se não, vai ser mais uma história para que a gente um dia se lembre e guarde nessa gaveta profunda lá do inconsciente. Ou seja, você não se responsabiliza tanto por isso. Mas é uma informação que você tem lá. Um dia pode te servir. Você já tem essa experiência. Então, imagina. Então, nós estamos aqui querendo trazer tudo isso para a prática. E para a prática, para auxiliar uns aos outros. Com mais harmonia. Essa divulgação, existe um local fixo, físico, desculpa, minha ignorância, uma igreja, uma coisa assim, que você passa essa palavra, existe? Ó, existe, mas não é exatamente não um local físico. Hoje existem alguns grupos, pessoas que se reúnem para poder conversar mais sobre isso. Mas se reúnem como? Internet ou em algum local? Isso. Na casa de alguém? Isso. É feito assim, por exemplo, tem encontros, isso aí eu estou falando já de há quase 10 anos, ou seja, sempre foi feito núcleos, movimentos, encontros como esses, de ancestrais, de avós. Então, por exemplo, eu dando um exemplo do que já aconteceu há anos atrás, até chegar agora, o que a gente faz, né? Então, anos atrás, em Pedra Branca, reuníamos círculo de avós, círculo de conhecimento, por exemplo, pessoas que têm um certo tipo de experiência, notório saber, e ali eles querem partilhar, querem compartilhar, querem falar. Então, isso é muito andino, isso é muito feito no Peru, na Bolívia, que, ao meu estudo, também passa a ser feito aqui. Eles compartilham, eles vêm até aqui também e falam seu conhecimento, falam seu saber, falam o que aprendeu e o que praticou e que mais orientou durante a vida. Então, aí a gente tende a continuar esses núcleos que vêm dos avós, dos ancestrais, também das avós, das abuelas. É indígena, é um hábito indígena, exatamente, é de onde eu costumo falar desse futuro ancestral, essa palavra que pode ser antagônica, falando assim, mas é atual. Existe uma tecnologia ancestral que é passada na oralidade que até hoje não foi muito levada para os meios de formação, de comunicação, talvez porque ainda não houve esse interesse de querer ouvi-los, porque eles, nós, todos que têm um pouco dessa informação, gostam, querem, sentem a facilidade de poder passar isso para facilitar também a nossa comunicação com mais consentimento. não só chegar aqui no direito de cada um falar o que quiser falar, achar o que quiser achar, igual, está certo ou está errado, tudo bem, a pessoa tem o direito de falar, mesmo acertar ou errar, mas nunca entra num consenso, nesse sentido que eu queria trazer. E aí, eu percebo que as culturas ancestrais, elas têm mais o consenso do grupo, da comunidade, daquilo que é feito para todos, tanto que é com algo que acontece, um notório saber que alguém se destaca dentro da tribo, aquilo passa a ser um dom da própria tribo. É, é, vira como se fosse de todos. Todo mundo ganha com aquilo, não é só quem é o dono do dono, todos ganham com o dom, mesmo que é um presente, assim, mesmo que foi em uma pessoa, é um presente para todos, é benefício para toda a tribo. Eles, até hoje, vivem dessa maneira. Então, muitas coisas que eu sigo são desses círculos de avós, avós, que compartilham seus saberes. O Duca falou da palavra xamã. 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 Você é xamã. Eu não me considero um xamã. Acho que podia explicar o que é xamã. O que é xamã? Algumas pessoas, às vezes, já me chamaram. O que é um xamã? Um xamã seria, ao pé da letra, um homem que fala com os espíritos. Dentro desses três mundos que eu aqui mencionei, o mundo celestial, o mundo aqui na Terra e o mundo para dentro da Terra, existem diversas dimensões. E aí, a gente passa a falar do tempo não mais como linear, passado, presente, futuro, mas acontecendo simultaneamente. Então, se você tiver na sua cabeça um acontecimento passado e, nesse momento, você colocar sua atenção, sua força de presença nesses acontecimentos, você traz para esse momento, agora, presente, o seu acontecimento passado. ou seja, ele está acontecendo aqui e agora, novamente, na sua memória, no que você está trazendo, no que você está falando. Ele está acontecendo simultaneamente. Então, ele nunca vai deixar de acontecer. Ele pode se ressignificar, mas ele está acontecendo paralelamente. Isso é o que a gente costuma falar de dimensões paralelas. Então, um xamã, teoricamente, é uma pessoa que consegue com consciência, com presença, adentrar a essas realidades e ali resolveu uma questão que, de repente, foi crônica, foi crítica, foi impactante. Ali gerou um trauma, por exemplo. Então, ele consegue adentrar esse espaço. Fazer uma sessão de psicologia. Isso, e tem tudo a ver. Tem, tem. O que você está falando tem. Em nenhum momento... Uma regressão. Isso, exatamente. Em nenhum momento essas pessoas separaram a ciência da religião. e não só da religião, da espiritualidade. Porque a religião secciona muito ainda. Não é a melhor palavra para ser dita. Como eu estava falando da realidade paralela de vidas passadas, também não é a melhor palavra. A terminologia, ela é a correta. Acontece mesmo. Só que a terminologia é vidas paralelas, não vidas passadas. Certo. Porque não existe esse passado. Não passou. Ele ainda está aqui acontecendo dentro da nossa cabeça. Quando a gente traz essas memórias, influencia ainda agora aqui nossas decisões. Claro, tudo o que você passou hoje influencia na sua decisão de quem é você. Eu costumo falar com isso dentro das oficinas de tambor, onde a gente ensina um pouco sobre esses mistérios da natureza, do que traz o leste, o oeste, o norte, o sul. A religião, por exemplo, de um nativo é o pai e a mãe dele. É o avô, a avó dele. Essa é a religião de um indígena. Não tem religião se não for o sol, a lua, o pai e a mãe, o avô e a avó dele. Está muito difundido isso no Brasil? Olha, está para quem quer saber. Está. Porque tem muita gente que não quer saber. Sim. E isso daí fica um pouco assim, é como se retirasse sem crítica nenhuma. É a vontade. Cada um realmente é livre para poder decidir, escolher. Mas é como se eu coloco aqui um doce na boca de uma criança e levo mais cultura para as escolas e aí eu percebo que aquilo lá é bom e dá tão certo que eu falo, não, eu acho que eu vou tirar para ver que é melhor, pensar melhor sobre isso. Foi isso que eu senti que foi uma regressão assim, para nós de uma questão de culturalmente poder expressar esse outro lado da nossa consciência ou que fica ainda oculto e a gente não conseguiu avançar nisso por enquanto, porque retiraram esse espaço. A Secretaria da Cultura, por exemplo, regrediu, perdeu a Secretaria. E tudo bem, acredito que deve ter um motivo por isso, mas nós continuamos aqui e vamos continuar aqui, independente da própria política, do próprio governo, com todo o respeito e o carinho, o xamã é esse homem da terra, ele está a serviço do sol, a serviço do céu, a serviço da água e existe uma diferença disso, a maneira de viver, o rastro que se deixa, a leveza que se vive. Mas considerando a origem, isso, assim, no norte, no Amazonas, isso está mais presente no dia a dia? Você encontra mais, como fala, audiência no norte do que aqui nos... Ou até nos povos indígenas, ou não? Olha, exatamente, essa é uma maravilhosa questão que nós chegamos aqui. Eu agradeço profundamente essa oportunidade que vocês, com muita inteligência e também entrega esse uno, essa luz, que eu acredito que vocês existam para levar essa informação para todos os lugares quem quer aprender, saber, e também ensinar, porque é a parte, é natural, aprender e ensinar, aprender e ensinar. Então, quem ensina está aprendendo mais ainda, porque reforça aquilo que está aprendendo e é daí que vem. A célula também faz isso, ela repete a informação e aprende. Então, o meio indígena, ele realmente tem muito interesse de mostrar. E nós temos feito isso a partir das escolas, levando-os nesse intercâmbio cultural, tribo para a escola, a escola para a tribo, a vivência direta, não só dos livros, mas diretamente com os seus protagonistas. Então, esse foi um grande lance, assim, que nós percebemos. A audiência vem mais dessa idade interessada, que quer mesmo saber, aprender, a origem. E, engraçado, que eu fiz uma pergunta para eles, dentro dessas práticas escolares, no SESI, durante um bom tempo, Colégio Mondrian, muitos, e outros, né, que sempre tem, quem aqui gostaria de ser índio, indígena? Levanta a mão. Todos. Foi unânime. Bacana. Então, isso daí me faz olhar e perceber que nessa idade ainda não há aquele desprezo moral do que é certo e do que é errado, mas a vontade mesmo de querer saber, de querer aprender, de querer participar. e pelo sentimento, porque eles trazem a música, o som, a frequência da natureza. E aí não tem como não se unir ao universo. É como se eu pudesse aqui querer dizer não e não querer escutar uma chuva caindo ou não sentir ainda. Não dá. Não dá. Somente na mente é onde a gente se separou de todas essas realidades e colocou como prioridade algo mais importante. que seja além do ar que a gente respira, que é o reino vegetal, que são as árvores que são ressignificando o tempo todo esse ar, que é o mesmo ar desde que o mundo é mundo. Não tem de algum lugar que o ar vem. Não. É aqui que se que ele se refaz, que ele se recicla. É aqui. A água é a mesma coisa. Nós não temos um lugar onde... Então, ela evapora, ela cai de novo e ela vai se filtrando as raízes, as folhas, vem e vai. E é isso que eu estou dizendo nessa biblioteca viva que ainda os indígenas consideram e guardam, sustentam, não mais como importâncias de terra. Eles não estão lá só para ganhar a terra. Eu procuro não entrar em polêmicas porque já são discutidas por muitos partidos. Que região que tua mãe era? Minha avó de Piracicaba. Sua avó? Isso. Aqui de São Paulo. São Paulo. E eu fui buscar essa origem até Alagoas. São Paulo é Tupi-Guarani? Tem muitos Guarani em São Paulo. Tupi-Guarani tem também, não quanto os Guaranis. Os Guaranis são os maiores. Ela era Guarani, então? Não, não. Já era misturada. Ela era negro e índio. Já misturou. Então, sua bisavó ou seu bisavó que era índio? Índio. Ah, tá. Na região do Sorocaba. Isso. De Piracicaba, né? Piracicaba. E aí misturou com a parte quilombola. São os que viviam escravos, eram refugiados e iam para a tribo se refugiar. Eles começaram... Ah, sim. Eles começaram a se relacionar. Eles conseguiam se proteger ali na tribo. Conseguiam se proteger. E se esconder. Se esconder. E também geravam filhos. Claro. Eles ali se relacionavam. Se relacionavam. Exatamente. Faziam... Acabavam se inserindo na tribo. Sim. E eram... Viravam esses anciões, esses... esses sábios, vamos dizer assim, homens e mulheres sábios que têm ali a sua vontade também de passar a informação, de melhor mostrar como que eles viveram aqui, o que que eles fizeram de bom, o que que não foi tão bom assim, mas sempre deixando a escolha, a decisão para a própria pessoa. Ó, tá aqui, o que eu sei é isso, mas a decisão é sua. Ó, o que eu trago aqui é isso, se você precisa, tá aqui. Se não precisa também, tudo bem, mas é você que decide que é onde que originou esses homens e mulheres sábios que são os xamãs, as xamãs, né, que não é utilizado. Eu, pelo menos, sempre vi esses homens de conhecimento, esses xamãs, nem gostam de ser chamados assim, tá. Porque eles acreditam que o conhecedor, o sabedor, é a própria natureza que a gente estava falando dela. O que você pode aprender com a natureza é tudo. o que eu aprendi. Então, mas isso fica transcrito num livro? Tem um livro que a pessoa segue ou fica tudo verbalizado? É. Vai passando de um para o outro. Isso, essa é a grande parte. A gente sai da ponta do iceberg e entra exatamente no iceberg. A cultura oral, a oralidade, ela é o que nós temos de maior, hoje, patrimônio. Então, mas ela se perde. Isso. Ela se perde. E cada vez que você faz uma tradução, você traduziu do Guarani para o português, já mudou. Assim como a Bíblia se... É o grande problema. Assim como a Bíblia se perde muito, né. Então, quando você faz uma tradução, cada um tem uma interpretação. É maravilhoso isso. A Bíblia que eu estava lendo é bem interessante. Que a palavra amor, na verdade, ela significa compaixão e não amor. Porque a igreja fala muito em amor. Amor, na verdade, é compaixão pelo próximo. Não é amor pelo próximo. O pessoal confunde, né. Como é que é a palavra que está na Bíblia? Daqui a pouco eu vou lembrar. Até tem um livro sobre essa palavra. E ela, na verdade, é compaixão. Quer dizer, a tradução fez virar amor. E aí tem gente que fala mas eu não vou amar aquela pessoa. Mas você pode ter compaixão por ela. Você pode não querer fazer mal para ela, né. Isso já está bom. Já está ótimo. Já está muito bom, né. Então, mas quando você deixa um legado em forma de palavra, em forma de uma música, sim, sim. Ele se perde com o tempo, né. Isso. Ou ele se deturpa. Muito lindo isso que você está falando. É real. É a verdade. É o que a gente tem acontecido. É o que demonstra os acontecimentos. Mas, dentro de todas as religiões, ficaram um pouco guardados. A essência. Isso. A essência. E, claro, esse homem em medicina, não querendo voltar mais, isso tem a ver. Ele consegue, ele é essa chave que codifica essas informações. Mas cai no campo subjetivo. Então, a partir do momento que algumas pessoas podem concordar ou não, pode gostar ou não, pode entender ou não. Então, mas aí no momento que ele traz algo que é uma, vamos dizer assim, uma lei universal. A essência. A essência. A coluna. Isso. A espinha dorsal. Aí eu volto a usar esse mesmo nome como consciência. ele traz a consciência. Aí não tem como. Contestar. É, não tem como contestar, não tem argumentos para algo que é essencial. Que qualifica a todos. Beneficia a todos. Que é isso que o consenso que eu, com essas formas culturais. É o amor. É a natureza. É isso que eu ia falar, que é o amor. Que é a compaixão. É a compaixão. Que eu acho que é a palavra melhor para expressar o que a gente tem que ter pelo outro, né? Porque se fala amor, o pessoal já leva para o lado do relacionamento. Não, é compaixão. É você não querer fazer mal para o outro, querer fazer o bem. É mais ou menos isso. Olha esse termo que os indígenas norte-americanos, por exemplo, falando de toda... Assim, colocando também não só um exemplo, mas também do Norte-América, não só os brasileiros, eles usam um termo assim. Ahol mitakueo e assim. O significado para muita gente, isso foi abreviando. Você falou isso, as pessoas cortam o significado, o sentido das coisas. É verdade mesmo. Tanto é que as pessoas conhecem como Ahol. Ahol, 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 ficou famoso. Ahol, como se fosse um amém. Ahol, como se fosse uma interrogação no final. Fala o que tiver que falar e pergunta para as pessoas se elas concordam. Ahol, aí todo mundo, Ahol. Ahol. Eu já vi assim, utilizado assim. E o que quer dizer a frase toda? Ahol, Mitakueo e assim, significa honramos e reverenciamos todas as nossas relações. Então, não é a relação que eu tenho com o meu pai, não é a relação que eu tenho com a minha esposa, não é a relação que eu tenho com o meu filho. Também, mas quando ele fala honramos e reverenciamos, significa que é a relação que eu tenho com o ar, a relação que eu tenho com as árvores, porque nós temos relação com elas. Sim. A relação que eu tenho com as montanhas, a relação que eu tenho comigo mesmo, com meus pensamentos. Como que eu me relaciono com meus pensamentos? Aí eu me relaciono comigo. Então, aí eu posso me relacionar com o outro, porque eu já sei relacionar comigo. Porque às vezes se eu não consigo me relacionar comigo, eu não vou conseguir relacionar com ninguém. Verdade. Aí eles voltam para esse honramos e reverenciamos todos os nossos relacionamentos. Ou seja, o relacionamento primeiro que eu tenho comigo. E aí dá para ver que são culturas que têm uma profundidade muito grande na maneira de expressar não só o sentimento, mas expressar essa força, essa lei universal. Essa força que não é o que a pessoa pode concordar ou discordar. Porque tudo bem, nós podemos concordar ou discordar, mas o consenso nisso, o que acrescenta, que é o que eu já estava falando antes, aí eu discordo, sou totalmente contra. Mas então, qual que é a sua opinião? Não sei, eu só estou aqui para discordar. Eu só estou aqui para ser contra e acabou, não quero saber. E tem outros que não, falam, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. É isso, que às vezes não resolve, é como se a gente for discutir política no bar, no boteco. Deus me livre. Não resolve. Aí as pessoas ficam ali a vida toda e percebem que não moveram nada, nem um centímetro. Não colocaram em prática da sua vida, é nesse sentido que eu estou falando. Quando a pessoa pode aproveitar aquela informação daquele homem de medicina, que não quer ser chamado de xamã, mas que ele traz algo aqui para a pessoa ter uma sacada dela mesma sobre esse momento do que ela pode fazer para no final ela se sentir bem, alegre, feliz, harmoniosa e sentir que faz parte disso, que ela está aqui no jogo. Independente de um rótulo. Independente, porque imagina, se eu falo que eu sou uma coisa, eu deixo de ser todas as outras. Sim. É mais por isso. É uma expressão, né? É, eu sou isso. Ou seja, nossa, mas eu sou mais que isso. eu sou mais do que esse pensamento. Esse pensamento não sou eu. Tá bom, eu estou pensando aqui. Mas quem que está observando quem está pensando? Ah, essa consciência somos nós. Então, mas você não me respondeu. Não, chegou agora. Isso está documentado num livro? Está depositado numa, deixando um legado futuro? Tem alguns lugares que sim, que já colocam isso de forma escrita. São mestres, pessoas que trazem isso. Eu conheço, posso falar de algumas pessoas que eu admiro, umas ainda estão vivas, né? Como o próprio Rex Thomas, que ele é um africano, que foi ser jornalista, estudou em vários lugares do mundo, e hoje, não hoje, né? Os 20 anos mais ou menos está aqui no Brasil, né? E faz parte também da igreja, onde a gente fala igreja, porque assim é documentado no CNPJ, né? Mas vai além, a gente só está dentro das leis, mas vai além do que uma igreja hoje pode mostrar, apresentar, né? E aí, ele tem algumas coisas escritas sobre isso, do que o amor faria em algumas situações que eu vejo, que é muito bonito isso, que acrescenta muito e pode ser aplicado na vida cotidiana, dia a dia, para quem quer experimentar uma outra maneira de vibrar, né? Eu tive uma ocasião, eu não sei se eu estou falando a pessoa certa, eu estive nos Estados Unidos, na Califórnia, em San Diego, tem um xamã, um tempo xamã, uma coisa antiga lá, tem uma coisa assim ali? É xamã? Não, ali eu não sei exatamente, eu já estive na Califórnia, mas eu não sei. Em San Diego, tem uma coisa muito visitada, eu mesmo fui visitar lá, muito bonito, muito sereno, eu acho que ele era intitulado um xamã, né? Mas dá para intitular um local como xamã ou só a pessoa como xamã? Não, ele é um xamã e ele tem um templo. Isso, assim, a pessoa. Ele já morreu, essa pessoa, mas era uma pessoa extremamente querida, vou procurar depois no Google aqui, se tem... É mais, dá para se intitular uma pessoa, né? Como uma xamã. Mas é um termo utilizado desde a Sibéria, nós estamos falando, assim, coisa de datado de quatro mil, quarenta mil anos atrás, são ainda utilizados até hoje, né? Então, tem pessoas que gostam de ser chamado assim, até sente que é uma maneira deles terem uma qualidade, uma profissão, algo assim, eu percebo. E outros, que eu sinto que é mais na fonte, na origem, já são homens medicina, pessoas, assim, que não estão interessados nesse título, no título, isso, mas levam o conhecimento para outras pessoas, que é isso, é uma ponte, viabiliza a informação, faz chegar para o outro lado, a síntese é essa, faz com que as pessoas tenham acesso à informação e possam desfrutar da manifestação, porque, às vezes, aqui, a gente pode manifestar algo, mas, nitidamente, não é do desfrute de todos. então, a partir do momento que todos possam desfrutar, não vai ter mais a necessidade de eu ter que guardar, esconder, às vezes, eu tenho uma ideia, estou dando um exemplo, assim, geral, porque eu sinto que a nossa conversa aqui é tão ampla, que vai além dessa terra, o que nós estamos conversando aqui, não é só no planeta Terra que se aplica essas leis que nós estamos falando, mas, vocês já perceberam que, em alguns lugares, algumas pessoas, em algum momento, fala assim, nossa, eu descobri uma coisa tão boa, eu estou com aqui uma receita tão boa, não, não fala nada, esconde, não, não deixa ninguém, nem fala esse assunto, melhor não falar, porque vai que alguém, ou, isso é a coisa mais comum de acontecer. Mais comum de acontecer. Segredo de Estado. Segredo de Estado. E, em contrapartida, a gente também vê, por exemplo, alguém na fila, normalmente, do banco, ou esperando para entrar, falando, desastre. catástrofes. E aí, um para para escutar, o outro para para escutar, o outro vem lá do fundo para querer escutar. Uma audiência tremenda para aquela catástrofe. E aí, como se não bastasse, quando ela termina, o outro vem, não, mas eu, pior. Aí vem com uma história mais forte ainda, de mais sofrimento. E vou te falar outra coisa. Aquela história que ele ouviu, ele fala, morreu 10. Ele vai contar, parece que morreu uns 30. Já aumentou. Já aumentou. Já aumentou. Ih, olha, não. Ouvi falar que foram uns 80. Mas o ser humano procura isso. Isso dá audiência. É só você ver o seguinte, pega um jornal na TV. Eu até, quando dou aula, falo para os alunos, tem uma hora que eu falo de, que eu estou falando de marketing, eu falo, olha, um coelhinho branco, no meio de um campo de trigo, comendo cenoura, não é notícia. Agora, um avião que caiu é. Pois é, uma coisa bonita não é notícia. Então, você pega um jornal, só tem desgraça. Não tem nada bom, assim, eles não falam nada assim, que aconteceu de bom. Não, é só coisa ruim. E chama a atenção, se você só fala coisa boa, ninguém assiste. Então, você vê, aonde que a gente chegou, a gente chegou numa distorção. Então, não vou usar esse termo, existe nitidamente um desequilíbrio nisso. Então, nós estamos aqui voltando a equilibrar duas energias divinas, vamos falar assim. Uma, é o amor, a alegria. Essa pureza, que dá essa satisfação, de você se sentir alegre, manifestar essa alegria. De que maneira você manifesta seu amor? Então, tudo que você faz com alegria, fica ali, implícito. Está ali, olha. Agora, a outra fonte, a do medo. Então, de que maneira você também se manifesta a partir do medo? Vou lembrar. Porque, é isso, é isso. Então, você está aqui vivendo mais na fonte do amor, ou vivendo na fonte do medo? Ó, porque aí... Mas não tem uma terceira, que é a da raiva? Vamos dizer que é o medo. Ela vai entrando junto com o medo? Entra junto com o medo. O medo seria essa grande, tudo que traz, por exemplo, essa desarmonia. Uma coisa é estar em harmonia com você mesmo, estar em paz com você, com as pessoas, com as coisas que você cria, fala, faz, ou como as pessoas também te acessam. Está em harmonia. Está tranquilo. Está na alegria, na satisfação, na compaixão. são... Porque o amor, para deixar bem específico isso, o amor é como essa frequência que engloba outras frequências, que ela traz, ela une. Então, não dá para eu falar do amor sem falar da justiça, não dá para falar do amor sem falar da paz. Então, são coisas que vêm, são frequências, energias, que vêm junto com o amor, que acrescentam o poder do amor, dessa compaixão. Então, por isso que de repente o amor é manifestado ali, é visto ali, porque ele tem junto a justiça, porque ele tem junto a paz, porque ele tem junto... E eles costumam falar, esses sábios, que é essa consciência Elohim, essa consciência divina dos anjos, de Deus. Ou seja, se você pegar um microscópio e olhar um raio, você vai perceber que esse raio é feito de vários outros raios. Aí você pega o microscópio e vai de novo em um raio, você percebe que esse único raio vira outro, ramificam para outros vários raios. E é assim. Esse é um lado. O outro lado é a fonte do medo, da guerra, da injustiça, coisas que hoje enfraquecem, que as pessoas criam medo, se protegem, compram seguro. Está tudo bem, mas dá para ver o que move, o que está por trás disso. Então, na escola, em todas essas culturas que eu percebo, eles não falam do que está por trás disso. Então, nesses encontros na escola, você é um orador desses encontros? É, eu fiquei com o lado mais assim, infantil, vamos dizer assim. Eu costumo fazer isso na prática. Raramente eu saio aqui para falar, eu agradeço, geralmente eu não falo. Eu sou uma pessoa que fico mais com a prática do fazer os instrumentos, de tocar o instrumento, de colocar para fora a voz, a expressão do sentimento. Então, eu ajudo nesse sentido. Então, a pessoa, ela vai com cantos, com alguns, pode ser até infantil, uma coisa boba, musicalidade, ciranda, sabe essas coisas infantis? Uma outra questão que eu colocaria, você consegue levar essa mensagem com a música? Consegue? Isso, consigo. Fazer com que a pessoa, através da alegria, justamente o que a gente está falando, rodas, círculos, aonde a gente possa dar a mão. Porque isso daí, você já muda tudo. Você encontrou umas pessoas, pode ser numa praça, aí você pediu para que todos dessem a mão. A partir do momento que todos tocaram a mão um dos outros, e se formou um círculo, mudou a realidade. Energia. Energia. E criou um polo ali, fechou uma corrente de energia, aquelas pessoas podem se dizer que elas já estão em outra frequência de dimensão. Elas já estão, por exemplo, se vendo e se abraçando. Então, num lugar como esse, se ver e se abraçar, já é algo diferenciado. Então, ter esse olhar, já cria ali, é um homem medicina, uma pessoa que faz uma interferência, ou seja, muda a realidade, como me chamaram aqui, algumas ONGs uma vez, algumas vezes me chamaram para dentro do museu, criar interferência. Ah, como que eu vou criar uma intervenção aqui? Olha, simplesmente, você começa a mexer nas coisas que estão expostas aqui no museu. Eu falo, nossa, é, isso, mas eu sei que não pode. Não, tudo bem, você está contratado aqui. Então, as pessoas não sabem que você vai mexer, só que daqui a pouco você está mexendo, vamos ver o que eles vão fazer, e aí, conforme for, você convida essas pessoas que gostaram, não gostaram, porque aconteceu isso. teve gente que chamou segurança, teve gente que tentou me segurar para parar, não, você não pode fazer isso, o que é isso? Você está mexendo, você não está vendo essa linha? Quer dizer, me deram uma lição ali, e eu, com todo amor e carinho, já sabia que ia acontecer isso, e fazia isso em diferentes momentos do dia. Então, três vezes ao dia, eu criava essa intervenção, conforme as pessoas que estavam assistindo, aquela, aquela, aquela mostra, e aí, eu chamava principalmente aquela que ia falar com segurança, você, você, foi lá, falou com segurança, chamou segurança para me pegar aqui, então, você, eu faço questão de cantar esse rezo comigo, eu vou trazer um canto aqui indígena, explicava da tribo, tinha estudado o que aquelas palavras estavam querendo dizer, eu conheço pessoas que até hoje encantam, se manifestam em grupos assim, por conta desses encontros que aconteceu repentinamente no museu, sem ninguém saber, com pessoas passando para lá, para cá, parar um segundo, para participar do que é real, não só do que está na cabeça, do que eu faço, porque, às vezes, a gente trabalha aqui, mas, às vezes, quando a gente para de trabalhar aqui, a gente está trabalhando na cabeça, né, não para na, né, o serviço, ele acontece o tempo todo, tem gente que sonha até que está trabalhando, que já, várias vezes, você já acorda cansado, várias vezes, aí você acorda e tem hora de trabalhar, mas eu estava trabalhando, e, eu quero dizer com isso, realmente, foi comprovado que o que você sonha também é realidade, ou seja, você sente no seu corpo, como se fosse normal, como se estivesse acontecendo, e no sonho, a gente consegue se conectar com outras pessoas que estão sonhando? Consegue, não é incrível isso? Aí, por isso, essas ciências ocultas, que antes era chamada assim, que era vista assim, hoje, não é tão oculta assim, hoje, ela tem a proposta de ser desmistificada, só que ficou tão, o assunto ficou tão delicado, que não tem quase que, foi quase para o medo, não tem uma abertura hoje, aonde isso possa acontecer, não tem pessoas que vão lá afim, a minha religião não permite, você escuta muito isso, até mesmo na escola, levando como cultura, já veio o pai reclamar, que não queria que a criança dela participasse, porque aquilo lá representava o demônio, representava, falava um monte de coisa, que era uma tumba, de outra religião, e aí não aceitam, não aceitam, a diversidade cultural, ou seja, nós não estamos aqui, para iniciar ninguém, a nenhuma seita, a nenhum culto, a cultura, estamos falando de cultura, falando de cultura, falando do que se faz na Índia, do que se faz na África, isso não está ensinando nada ruim, você não está ensinando o mal para as crianças, que está, você não está chegando lá, ensinando, vocês vão pegar uma arma, vão fazer, não, você está ensinando a compaixão, está ensinando isso, e o básico disso, é ter a sensibilidade, porque às vezes a gente fecha o olho, falando de uma maneira simples, assim, que eu faço na escola, que é um pau de chuva, tem gente que às vezes não conhece, o que é um pau de chuva, e as crianças principalmente, às vezes não tiveram oportunidade de depender, esse é o seu, esse é o meu, isso, você que fabricou esse daqui, isso, não fui eu que fabriquei, mas tem coisas que eu fabrico, sim, há alguns anos, né, mas esse aqui não fui eu não, esse é indígena, é indígena, isso, e aí, eu peço para que eles fechem os olhos, e aí, eles vão descobrir o nome desse instrumento, o que que é, aí, eu começo, é, eu sei o que é, então fala o nome desse instrumento, o que que está acontecendo, a chuva, a chuva, mas eu estou vendo, então é um pau de chuva, só que claro, só o olfato, é semente que tem dentro, isso, um pouco de, de concha, um pouco de semente, grãos de areia, um pouco de cada coisa, e um espiral, como se fosse uma madeira que atravessa, até o outro lado, né, pequenas gravetos, e vai descendo como uma espinha de peixe, e quando vê, só de ele passar por todas essas, esses obstáculos, ele cria esse som, né, e lógico, a gente, dali, cria alguns ritmos, alguns movimentos, junto com escorrendo a água, e conta a história da mãe d'água, da onde vieram essas águas, que mal tem isso daí, então, não está fazendo nada ruim, só coisa boa, as crianças amam, principalmente os autistas, a gente percebeu, isso, porque, em cada escola, tem uns exemplos, hoje, de, eles estão fazendo algumas experiências, de inclusão, e aí, sempre deixa um professor, o tempo todo, com essa criança autista, claro, cinco minutos, ele já quer mudar de atividade, não consegue, às vezes, hiperatividade, né, eu, consegui gravar, mais de uma hora, a criança lá, entretida, focada, focada, ou seja, um gênio, que gostava de música, só que ninguém tinha descoberto isso ainda, ficava tentando, enfim, remédio, enfim, cada um sabe como agir, mas a natureza, pessoas que vêm, que acompanham a natureza, que traz o discurso, que vem muito da oralidade, algumas pessoas já estão demonstrando isso em livros, já compartilham isso de maneira, por exemplo, até acadêmica, coloca ali o seu mestrado, tem poucas pessoas que são incentivadas a fazer isso, mas tem, já tem, já tem, mas não é a maioria, porque isso, realmente, talvez não venda, não seja tão interessante, talvez, tem muitas indústrias ainda, que, que não vê que uma, uma pessoa saudável, sei lá, a gente vai cuidar da saúde, ou vai cuidar da doença? São decisões, então, tem decisões que nós não tomamos ainda, como sociedade, ainda não foi colocado assim, para que todos pudessem, de uma forma ou de outra, entrar num consenso, qual que é o melhor aqui, o caminho por todos? A gente está aprendendo a se ouvir, a se respeitar, a entender o que cada um tem de necessidade, e, só que eu ainda, de alguma forma, tenho um sonho comigo, que, desde criança, que é fazer isso, nas escolas, e, e aí, eu percebi, desde, fazendo com mulheres grávidas, seus maridos, desde o momento da barriga, fizemos já uns exercícios, nesses 20 anos, por exemplo, fazendo isso, no berçário, crianças começarem a andar, criar um estímulo de viver, né, por exemplo, como eu falei da barriga, eu já vi um pai, que, no sétimo mês de gravidez, por conta da atividade, que estava sendo proposta, em algum momento, eles se abraçarem, porque a gente falou, agora, vocês se abraçam, e escutem, essa frequência musical, aí, tem uma flauta, e tal, para que o sentimento flua, não só o pensamento, não só a razão, mas também, ali, a mulher começou a chorar, 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 ficou meia hora chorando, desabafou, ah, conseguiu se sentir melhor, uf, que alívio, eu estava precisando chorar, mas eu queria compartilhar com vocês, por favor, é a primeira vez, em sete meses, desde que eu estou grávida, que meu marido me dá um abraço, eu falei, nossa, ele ficou um pouco envergonhado, mas ali, se abriu, porque a gente estava falando uma coisa, né, mas é sério, ou seja, a pessoa, ela estava se sentindo sozinha, mesmo com o filho na barriga, e mesmo com o marido dentro de casa, o que eu quero dizer com isso, transmitindo, para a sua criança, o abandono que ela estava sentindo, a solidão que ela estava sentindo, e isso que eu percebi também, indo nas escolas, nas escolas públicas, ainda mais do que as particulares, essa participação, às vezes, de crianças que querem, mas não sabem o que, não tem mais essa atividade, de musicalização, não estou falando música, para ela ser uma música, um musicista, não, depois ela decide isso, só estou falando a musicalização, o gosto musical, só o gosto musical, para ver se as crianças, ela se movimenta, mas eu acho que a sociedade está precisando dessa coisa, do convívio, você falou de pegar na mão, eu acho que está muito individualizado, a vida está muito... Eu até ia comentar isso, porque ele está, você, qual que é o seu objetivo? Está na cara, que é melhorar o mundo, está na cara, não, é trazer coisas melhores para o mundo, e eu estou vendo o mundo piorar, na minha opinião, eu estou vendo piorar, por dois motivos, que ocorreram o Covid, que eu lembro que, quando entrou o Covid, muita gente falou, agora o ser humano vai melhorar, porque vai ter que se ajudar, eu falei, vai piorar, vai piorar, porque vai ficar todo mundo egoísta, e ficou, e a internet, onde as pessoas se xingam, eu não participo, agora tiraram o X do ar, mas eu nunca participei, porque eu não quero entrar na guerra, as pessoas ficam lutando, ficam uma gritando com a outra, eu já fui xingado, no Facebook, várias vezes, porque assim, às vezes eu falo, gente, não coloca, eu coloco no grupo da Samsung, não coloca o celular na água, que ele é resistente, ele não é impermeável, isso vai estragar o celular e tal, aí está no manual, o pessoal me xinga, primeiro começa pela idade, eu sou o cara mais velho, na cabeça deles, eu sou o idoso caquete, o coroa, não, mas já vamos, o tiozão, o tiozão que você está fazendo aqui, não sei o que, aí eu já falo, aí eu já pego e falo assim, o negócio é o seguinte, você ter idade não é demérito, é uma vitória, e muita gente não vai conseguir, então você não está me ofendendo, já começa assim, você não está me ofendendo, aí eu tenho que explicar, mas aí o povo xinga e xinga, aí eu desisto, mas só xingam, então assim, mas você colocou dois pontos, covid, internet, e uma coisa que também, uma, está na espiral da morte também, é o que está acontecendo com a natureza, né, acidente? Sim, eu tirei uma foto ontem, o sol tentando passar pela fumaça, está um absurdo, o sol, o sol, o sol era o que, era quatro da tarde, o sol vermelho, como se fosse final de tarde, ele tentando passar pela fumaça. Para você que tem uma veia indígena, acho que é mais triste ainda, porque serve a natureza agredida, e muitos falam, você fala isso, me dá até, olha, eu sinto arrepiado, porque é como se eu não estivesse entendendo, o pedido de socorro, é um pedido de socorro, e aí parece que eu não quero saber, eu não quero entender, então é essa ignorância que me protege, então quem não sabe ainda está protegido, é igual a gente falar da consciência, então o inconsciente vem daí, então tem coisas que eu não quero saber, eu não entro nisso, estou protegido. É porque você acha, eu sou muito pequeno para resolver isso daí, eles que resolvam, você imagina? Eles, eu digo assim, os nossos governantes, que as pessoas que, a gente está dando uma assinatura, passando uma procuração para alguém resolver um problema para a gente, que na verdade, eu sempre comentei isso, existe o mundo, existe o teu mundo, existe o mundo, existe o mundo todo, você tem pessoas passando fome aqui, eu entendo, mas existe o teu mundo, o teu mundo muitas vezes é o porteiro do teu prédio, que também está passando fome, é o cara que te serviu um cafezinho, no boteco da esquina, hoje de manhã, esse é o teu mundo, o teu mundo não é exatamente, o que está acontecendo, por exemplo, em Moçambique, um exemplo, eu entendo, lá tem um problema em Moçambique, mas qual a chance de você aqui, estar resolvendo o problema em Moçambique? É muito pequeno, mas o do teu porteiro você consegue, o cara que te serviu o cafezinho, que está com a esposa dele doente, nesse momento, ele está triste, ele até foi meio grosso com você, porque ele está nervoso, porque ele não tem dinheiro para comprar o remédio para o mulher dele, então, esse é o teu mundo, então, esse é o teu mundo, acho que dá para você melhorar muito, melhora, eu quero te mostrar aqui a foto, até mandei para o Duca, do sol, eu mandei para o Duca, ele vai colocar aqui, olha aqui, quatro da tarde, olha, querendo ter coragem de brilhar, o sol tentando aparecer, às quatro da tarde, incrível, incrível, tirei da janela do meu prédio, é bonito, porque dá para a gente ver, olhar para o sol, geralmente, a gente não consegue olhar para o sol, pois é, mas o Duro é a gente saber, porque a gente está conseguindo olhar para o sol, porque era só fumaça, só fumaça, eu sou a favor desse conteúdo, que realmente começa dentro de casa, o que você não faz para você, dentro da sua casa, você não vai fazer para alguém lá fora, é o que eu chamo de teu mundo, eu entendi bem, então, é o teu cantinho, se você melhorar, olha, você mora aqui, se você melhorar 10 metros para cá, 10, isso, se cada um fizer isso, se cada um fizer isso, isso eu acredito mesmo, sabe, isso assim é uma corrente, se você melhorar 10 para cá, sabe, pronto, você melhorou esse teu mundinho, sabe qual é a chave? dele que mora um pouquinho para lá, ele vai melhorar mais 10, acho que é isso, acho que aí chega lá em Moçambique, também, também, olha, isso daí que você está falando, ele é um fato, as pessoas, elas podem acreditar ou não, pode contestar ou não, pode ter um argumento para você ou não, mas eu acredito que é um fato, porque só quem faz, é que sabe, o resultado, então, para mim, a chave disso tudo, para quem quiser começar, está nos ouvindo aqui, por exemplo, falar, mas então como que eu faço na minha vida agora, decidiu, põe em prática, porque a pessoa que intenciona, só a intenção não muda nada, ela tem uma intenção de, a intenção não muda nada, é como se a prioridade, dá para perceber assim, falando do tempo, que a gente começou a falar do tempo, tem o tempo da emergência, para tudo, quebrou, caiu, tem que socorrer, pega, levanta, toca a sirene, sai da frente, vou chegar lá, emergência, a urgência, é tudo que eu coloco aqui, que eu tenho que fazer, que eu vou falar hoje, que eu tenho que fazer amanhã, quando eu sair de casa, coisas urgentes, que às vezes ficam lá, durante muito tempo, mas está na lista, do que é urgente fazer, e o que é essencial, o essencial é esse tempo natural, de viver com a natureza, então não tem uma grande diferença, a não ser de decidir, colocar na prática, então eu vou viver correndo, pela necessidade, ou eu vejo, o que eu posso fazer aqui agora, e faço, e faz, e faço, isso, é o que eu ia falar antes, como eu demonstro isso, então, eu vejo, isso, faz parte das quatro direções, de como se forma uma expressão, de uma comunidade indígena, eles, determinaram até, o, rituais, por exemplo, como o talking stick, que é o bastão que fala, deu origem a democracia, e hoje a gente já está aqui, ainda não sabe muito, como lidar com a democracia, cada um com o seu direito, antagônico às vezes, eles já tinham isso, eles já tinham isso, coisas antigas, então, olha como eles formam a expressão, eu vejo, começa com a visão, eu falo isso, porque nós temos, 3,6%, de capacidade de ver, a realidade desse mundo, eu acho isso pouco, me assusta, é um absurdo, de tudo que está passando aqui, na minha frente, eu só consigo, isso é cientificamente comprovado, eu só consigo enxergar, 3,6%, as outras coisas, eu não tenho a emoção, não tenho o pensamento, ainda não sei pilotar essa máquina, que é o ser humano, para lidar com a realidade, da maneira que ela é, e passa sem percepção, sem percepção, por isso que às vezes, a gente se sente aqui, tão perdido, sem saber o que fazer, e isso não se ensina, não se aprende nas escolas, em lugar nenhum, e fica como crença, a gente aqui, continua sendo levado, pelas crenças dos nossos pais, pelas coisas que a gente acredita hoje, pelas coisas que alguém falou, se faz sentido na minha vida, então é isso, cria a possibilidade, da pessoa acreditar ou não, duvidar, praticar, aí quando ela começa a praticar, aí fica mais interiorizado, aí é mais verdadeiro, não é só ouvir ou falar, então, eu vejo, como eu vejo, então, não é só o que eu vejo, é como eu vejo, eles começam assim, isso significa o leste, onde o sol nasce, a clareza, a claridade, o masculino profundo, os círculos, tem dentro de círculos, informações, e aí esses homens medicinas, xamãs, como são chamados, eles vão codificando, decodificando, todas essas informações, e trazendo para a prática da vida, os amaltás, que eram os antigos incas, que ensinavam para suas crianças sobre o cosmos, os astros, tudo isso era colocado na prática, para ver o que realmente podia se aproveitar, então, eu vejo, como eu vejo, depois que eu vi, aí eu começo a pensar, como eu penso, então, eu estou vendo, e aí tem um observador, a minha consciência, percebe, como eu estou vendo, então, o que eu estou vendo, como eu vejo, porque aí tem eu participando do que eu estou vendo, só ver, é o que você está vendo, é o que é, ninguém precisa explicar o que nós estamos vendo, nós já estamos vendo, agora, como eu vejo, eu preciso falar, eu estou vendo, aí tem eu, então, como eu vejo, aí eu sinto, perdão, aí eu penso, como eu penso, até então, está aqui na medicina do pensamento, eu posso resolver no pensamento, como que eu estou pensando, se aquilo vai me ajudar, não vai, se aquilo é possível, não é, se aquilo é bonito, é feio, é aceitável, não, então, tudo isso esbarra no como, já nas minhas crenças, porque o que eu penso, é o que eu penso, aí como eu penso, já esbarra nas minhas crenças, então, eu penso, começo a sentir, então, como que eu estou sentindo, você sabe se você está sentindo, então, você tem presença, você tem consciência das coisas que você sente, se te agrada, se não te agrada, então, você sabe se você gosta, se você não gosta, se está confortável, se aquilo lá está te espremendo, se você está te ofendendo, você consegue sentir, então, aí eu consigo, depois de sentir, expressar, então, não dá para eu expressar sem sentir, não dá para eu expressar sem pensar, não dá para eu expressar sem ver, então, a expressão plena, eu vejo, eu vejo, eu penso, eu penso, eu sinto, eu me expresso, eu me expresso, isso, interessante, se você se expressar sem antes, ter visto, ter pensado, ter sentido, essa expressão, ela não vai vir vibrante, ela não vai, o problema é expressar sem pensar, então, esse é o maior problema que eu vejo, quando está nervoso, quando está nervoso, expressa sem pensar, aí o que eles costumam falar, se você ainda não tem nenhuma dessas outras, ou falta uma, não expresse, ainda você não está pronto para expressar, eu lembro disso, com alguns ensinamentos que eu tive, de alguns indígenas, que ele me ajudou no relacionamento com meu irmão, na época, hoje o Rodrigo Pata, meu irmão queridíssimo, assim, tem um relacionamento bom com ele, é meu amigo, nós somos amigos, depois de 45 anos, conseguimos chegar nessa frequência, não só de irmão, amigo, como do meu filho, nós somos só pai e filho. Você tem uma horinha do dia, que você faz uma meditação, alguma centralizada, existe isso aí na tua boca? É primeiro, você medita. Existe, eu medito, às vezes eu medito assim, não parado, as pessoas acreditam que a meditação, é aquele momento que eu sou ausente de tudo, isso, acontece às vezes, mas na maioria das vezes, eu medito com um instrumento musical, tem vários tipos de meditação. Vários tipos, e eu fiz alguns, que é dançando quatro dias para uma árvore, eu já fui ficar quatro dias também, numa busca de visão, em cima de uma montanha, aguardando, ter uma clareza, sobre algum assunto, que é relevante para mim, então, os indígenas fazem isso, eu costumo ter essas buscas de visões, ou se não, também, dança quatro dias para uma árvore, sem se alimentar, tem uma hora, no terceiro dia, que eu amanheço chorando, vendo tudo que é uma maravilha, sensível, com tudo que acontece, até mesmo com o sentimento, poder expressar a pureza do que você... Espera aí, você ficou dançando para a árvore, quatro dias, mas sem se alimentar, mas sem beber água também? Isso, sem beber água, claro, não é obrigatório. Então, mas sem beber água, aguenta quatro dias? Caramba! Eu acho que... É algo ali no lugar, um dia sem beber água, eu não aguento. Não é bom, nada disso é aconselhado, nós não estamos falando, mas foi o fato, são rituais, e tem outros mais fortes ainda, do que isso, que tem pessoas... Quase uma penitência. Dança do sol, por exemplo, eles se pinçam, isso daí foi muito, nos Estados Unidos também questionaram muito, durante um tempo, mas claro, o que ganhou foi os hábitos, os costumes de certas tradições, como eles já faziam, eles seguem fazendo, mas hoje, por exemplo, eu tenho a dança do sol, que é algo, meu irmão faz isso, geralmente um membro da tribo inteira faz, não precisa todo mundo fazer, né? Então, eu tenho um rei, como eu trouxe o nome dele aqui, Rodrigo, ele faz isso, são quatro anos seguidos, e faz para se soltar, de todos os lamentos, de tudo aquilo que, de repente, a gente reclama na vida, de alguma forma, ainda nos impede de fazer alguma coisa, é a gente ainda reclamar, ou achar alguma coisa que, dá minha opinião aqui, acho que eu estou resolvendo alguma coisa, né? Então, tem isso que a gente estava falando, se eu chego aqui e expresso o que eu penso sobre isso, não significa que eu fiz algo a respeito, eu posso ainda tomar uma opinião, posso ainda assim fazer algo sobre isso, e de maneira, foi o que eu encontrei, foi isso, não para salvar o mundo, ou encontrar o mundo, um lugar melhor, mas, pelo menos, para entregar o que eu comecei, dentro do ensino brasileiro, esse é o meu propósito. Então, mas, o propósito vai levar a uma coisa melhor. É, não tem jeito, A mensagem que você leva, ainda que seja, para um público de 10 pessoas, né? E que, depois, essas 10 pessoas, leve para outras 10 cada uma, já estão falando em 100 pessoas. Multiplicadores. Multiplicadores. E essas 100 pessoas, para mais 10, já estão falando em mil pessoas. Isso só dá para fazer, esse trabalho de formiguinha. Aí, eu já até mudo o trabalho. Sim. Eu coloco o serviço. Porque o trabalho, vem do tripálio. Não sei se você, a origem da palavra, vem de debulhar o milho, de tirar o grão. E daí, ficou essa palavra trabalho, como se ainda, o tempo, fosse mensurado, para algo que ainda ser, sei lá, debulhado, ou para ser, tirado, sovado, batido, é algo trabalhoso, vamos dizer assim. Nós temos um pouco disso ainda. Ai, trabalho. Por que a segunda-feira é tão perto do domingo, nem o domingo fica tão longe da segunda? Porque tem... Ai, meu Deus. Esse ponto de vista, que é onde a gente cria o tempo dentro do tempo, dentro dessas dimensões de tempo, nós, a partir do momento que temos essa coragem de expressar tudo o que a gente já viu, pensou, sentiu, que é o nosso bem-estar, vai lá e faz. Que é a oportunidade que nós temos de fazer aqui. E isso, poucas pessoas vão perceber que é verdadeiro. E a partir do momento, algumas vão fazer também. E ali, aquilo incorporou, já, aquela frequência, aquele canal. Então, ela passa a assistir aquele canal. Às vezes, ela dá atenção para um canal que é um pouco de guerra, mas tudo bem, ela dá atenção para isso. Ok, ela parou um tempo para assistir. O outro, que é uma questão de gênero, ela chama a atenção dela, tudo bem, ela ficou naquele canal. Aceitável. Enquanto ela estiver dando atenção para aquele canal, aquele canal existe na vida dela. E a partir do momento, falando assim, acredito que fica muito mais claro, a partir do momento que ela encontra o canal, que ela se autogera energia para gerar alegria, não só na vida dela, porque já bastaria. Mas aí o porteiro ganha com isso. Aí o rapaz do cafezinho, ali na primeira hora, ele ganha com isso. Que é uma pessoa disposta, sorridente, querendo melhor. Não precisa muito, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia já... Mas de verdade, Porque às vezes é isso. Desejar um bom dia. Desejar um bom dia. Você bater na mesa, pô, dá um café. Pô, o cara vai pegar um café e já... Que eu estou pagando. Não toma isso, se engasga e morre de uma vez. Aí eu pergunto para você, o que eu estou bebendo? Estou bebendo café? Não, gente. Está bebendo ódio. Está bebendo ódio. Está bebendo ódio mesmo. Não, mas são... Mas isso, ação e ação. Você percebe? Ódio gera ódio, amor gera amor. Não tem como você dar amor e receber... Isso mesmo. Aí eu percebo assim, aí eu precisei voltar para a questão indígena, para ver o tanto desses povos sagrados, originários, para falar que isso é o que tem que fazer. Não, isso é o mais sensato. Isso é o normal. Falou tudo, é o sensato. É o sensato. Sabe, tem o discernimento da informação, do que você vai fazer com isso, porque é isso que eu gosto. Aí você tem lá, a pessoa, ela se deu bem, ela conseguiu chegar no que ela queria, seja o que for, ela conseguiu. Ótimo, ela está feliz, realizada. ponto. Aí eu pergunto, o que é que você vai fazer com isso? Porque se você não tiver o que fazer com isso, provavelmente você não vai conseguir desfrutar da sua criação, esse novo que abriu para a sua vida, até a alegria, se não for compartilhada, se a gente não compartilhar aqui a alegria, eu vou ficar com isso para mim, é estranho. É contagioso. É contagioso. É contagioso, alegria. se você começar a dar risada, é contagioso. se você começar a dar risada, dar risada, eu e ele vamos começar a rir. Só de falar, eu estou rindo. Olha, olha. Está vendo? É assim, é contagioso mesmo. Nós temos um motivo para isso e, claro, a partir dessas expansões, desses acessos que nós temos na percepção da consciência, propomos que se alcance, não é um atalho, porque não existe atalho, não existe atalho, mas propõe que a pessoa sustente essa frequência mais do que o medo, mais do que o ódio, mais do que a outra frequência, porque é aqui, só existe porque nós estamos alimentando. Então, o que você quer alimentar? É isso. Você vai alimentar a alegria ou você vai alimentar o medo, a raiva. Eu vou te falar que todas as religiões falam isso. Sim. em todas. Mas o que ele estava falando é que começam a colocar limites e não deixam livre arbítrio. Aí falou tudo. É, tem esse problema. Se bem que, assim, eu respeito de ponta, eu sei que você também respeita de ponta a ponta qualquer religião, todas as religiões. Eu até sempre dou esse exemplo. Eu tinha uma clínica na periferia e tinha um monte de bandido. Sempre tinha. A gente sabia quem era, quem não era, sabia? E abriu uma igreja. É uma grande conhecida aí. Era um cinema, era um supermercado, virou cinema, virou igreja. Um monte desses bandidos deixaram de ser bandido. se converteram, deixaram de ser bandido. Um chegou para mim e falou, doutor, eu não sei quantas pessoas eu já matei, mas agora eu conheci Jesus, não mato mais. Falei, graças a Deus que você veio me conhecer depois. Que alívio, né? Que alívio, que alívio. Então, assim, eu respeito todas. Eu acho que todas levam para o caminho bom, né? Nenhuma está te levando para o caminho ruim, né? E eu gostaria muito que todas... Mas eu acho que a maioria fala disso, né? Algumas, assim, têm a palavra mais popular, outras mais rebuscada, né? Mas eu acho que, no fundo, todas elas querem... Todo mundo quer a mesma coisa, né? Isso. É todo mundo quer a mesma coisa. A consciência... Felicidade, amor, né? A consciência, ela é una. Ela é una. E, por exemplo, a consciência, ela não adoece. A consciência, ela não envelhece. É isso que eu estou querendo mostrar aqui, que é uma questão física. Nós envelhecemos porque acreditamos. É uma crença. Nós somos colocados, treinados. Como que eu posso dizer de uma maneira amorosa? Porque eu ainda tenho esses bons olhos. Cada um tem os bons olhos. Você enxerga o que você tem bons olhos. O seu coração aberto. E aí... Então, eu acredito... Acredito assim, ó... Em tudo isso dessa religião, que hoje é colocada aqui, que muito veio também da parte europeia, muitas religiões... Qual é a religião brasileira? Né? Que é... Aí apareceu a Umbanda... Não vou aqui falar... O Santo Daime... São fundações religiosas, né? Instituições religiosas que foram fundadas aqui no Brasil. Tudo bem. Mas todas fazem, pregam, colocam o que eu estava falando. É verdade. É parecido. É similar. Né? Que é o bem-estar, a alegria, a saúde, a família. Eu acredito muito. A instituição familiar como núcleo... Porque, para mim, é a base. E muito se fragilizou hoje na família, né? Sem dúvida. Tem... A escola, ela fez um papel grande que deveria ser feito pela família e hoje é esperado do governo, da escola, que a família não presta esse serviço. Ou seja, né? Nós nos enfraquecemos muito por conta da religião também. Eu acredito nisso. É como se fosse uma muleta onde eu pudesse ali ficar... Olha, nós estamos falando... Eu estou falando aqui de uma maneira radical. Da mesma maneira que eu amo as manifestações religiosas, eu digo aqui que as pessoas até utilizam aquilo como uma finalidade, não como um meio para apoiar e chegar num objetivo. Não, tudo bem. Agora eu consigo me equilibrar e eu consigo seguir o meu caminho. Não. Parece que aquilo lá é a finalidade. Eu vou ficar aqui, eu utilizo isso, são essas palavras, eu vou conseguir acesso. Deus... Parece que virou... Igual você falou, me converti, agora eu estou um novo homem. Puxa vida. Então, mas eu acho que teve algumas deturpações. Se deturpou. Ah, sim. Deturpou algumas condições que se aproveitaram. Se aproveitaram. Se aproveitou de ter um público. Bom, esse público eu posso dominar, eu posso caminhar com ele para onde eu quiser. Não foi isso que aconteceu para mim, foi sim. Então... Dá para ver. Então, eu acho que a coisa se deturpa e vira, muitas vezes, um outro meio de vida, sabe? Comércio. Comércio. Mas assim, mesmo assim, deturpado, Cláudio, eu vejo que sempre leva as pessoas para o bem. Então, eu não vejo... Por isso que eu respeito. Mesmo as que deturpam, porque a gente sabe que deturpa muito, tal, que virou comércio, mesmo essas eu vejo levando pessoas para o bem. Então, assim, por isso que eu respeito. Eu não sei o que vai acontecer com quem está tudo pouco. E as que não estão levando, são as que estão negando, porque tem essa vertente, tem aqueles que negam, né? Porque a gente está falando de várias seitas, religiões, etc. Então, mas tem aqueles que se intitulam contrário a tudo isso que diz respeito à religião, né? É, tem, tem. E esses, talvez, não levam tanto a palavra do amor quanto... Ah, sim, entendi. Olha, a própria frequência, sem entrar em nenhuma, né? A gente foi bem, assim, amplo, né? Ao mesmo tempo, sem especificar... Porque nós estamos falando de cultura. Então, pincela, passa um pouco. E buscar onde ficou guardada essas informações, que foram muito nas religiões. Por isso nós chegamos nisso, né? Então, eu percebo assim. O próprio som, o som, ele é mais antigo que a verdade. Porque, a partir disso, foi que se comprovou que alguém também escutou. Ah, ó, estão ouvindo esse... O trovão, olha o raio. Ah, a verdade. Ah, então, é isso, né? Então, a partir disso, se comprovou que ali, antes mesmo, né? O próprio... A frequência do som, luz e vibração. Luz. Então, olha o que nós estamos falando aqui, né? Antes mesmo, do próprio som, nós estamos falando de luz e frequência, né? Som, luz. De luz. Energia. Energia. Isso, energia. É tudo frequência de energia. Isso. Então, olha só para onde a gente está caminhando. Aonde é um vazio. Aonde ele... A forma, ela não é obrigatória. Ela não diz mais do que qualquer outra energia, que é a frequência, a energia, o som. O som. Então, como eu estava falando, na história, eu dou esse exemplo assim, mas eu não gosto de dar esse exemplo. Nós tivemos, para quem estudou, para quem viu, para quem viu, o próprio Hitler, uma pessoa assim que ela pagou por também utilizar de maneira imprópria, né? Dominação, vamos dizer assim, ela dominou. O som, ela também dominava. Não só a parte esotérica, como um estudioso, não vou adentrar nisso, mas ele usava em guerras, porque o som também é utilizado para a guerra. Não só em muitas culturas, nós estamos falando quase todas, não só religiões, mas as culturas também, de todos os países utilizaram. Então, e agora nós estamos entendendo que o que você utiliza para transmitir o seu sentimento. Então, o que eu vou utilizar é para transmitir o que eu tenho aqui dentro de sentimento, para expandir o meu sentimento. Então, essa vibração que eu tenho aqui nesse instrumento, a partir do momento, eu começo a expandir não só a minha voz, mas também o meu sentimento. Dá para ver. Dá para ver. Então, é dessa forma, de maneira simples, as coisas vibram através da energia, dessa luz. Dá para ouvir. Dá para ouvir até vibrando. Vibra. E vibra no outro. Vibra em todos. É. Então, a partir disso, a gente começou a observar que nós influenciamos na matéria, como energia. O doutor Emoto também, um japonês, colocou um exemplo nas moléculas de água. Não sei se vocês já viram isso. A molécula, ela muda de forma? Muda de forma. Fica linda. mandalas maravilhosas, se o sentimento é bom. Se o sentimento é terrível, fica terrível. A mandala horrível. De desenhos tortos, umas cobrinhas, uns negócios. Ou seja, tudo que está à sua volta é conforme também o seu estado emocional. E é, olha, para para pensar. A molécula muda de forma, de acordo com o nosso sentimento. A gente é formado de quê? De água. De água. 80, 70, 80% água. Olha isso. Então, aí imagina, qualquer influência, se a gente ainda não tem a consciência de vibrar junto, não sei se a gente vai estar fazendo um serviço ou um desserviço, como o Hitler fez. Então, sem julgar se é bom ou se é ruim, se pressa ou se não pressa, se a religião é isso. Como a gente tem feito aqui, de maneira neutra. A consciência, ela é neutra. Ela é neutra. Aí o que você vai fazer com isso? Ah, tudo bem, você utiliza essa energia de luz, essa energia, esse calor, você utiliza essa energia. Então, ele utilizou para dominar algumas pessoas que vieram contrabater ali, guerrear com ele ali, vamos dizer assim. Então, ele colocava uma frequência tão baixa nos órgãos, que era inaudível para o ouvido, e quando essas pessoas chegavam perto da zona de combate, elas estavam há três dias vomitando, com diarreia, elas não tinham condição nem de olhar na mira do... não sabiam nem o que elas estavam segurando, mas se era arma, se era bengala, enfim, cria uma situação tão precária, conforme a frequência de vibração que é colocada ali, que aquilo lá passa a ser destrutivo. Aí eu comparo, por exemplo, eu sei que não dá para comparar, mas aí eu comparo que eu sou paulistano, nasci em São Paulo, e às vezes me dá vontade de comparar. um rio desse, que a gente já tem tantos projetos para mexer, já vi tantas pessoas que pegaram para fazer, enfim, não é tão simples, mas também não é complicado, não é difícil. Aí me fala assim, será que a gente está aqui incorporando, certa forma, esse rio? É como se fosse uma aromaterapia, já ouviu falar do lado bom? Tem o lado ruim também, e aquilo lá está impulsionando que as pessoas em volta se sintam como? Eu não vou falar, mas como será que as pessoas vão se sentir? Bem não vai ser. Vivenciando do lado, sentindo aquele cheiro. Bem não vai ser. Então, tudo é energia. E aí a gente passa a movimentar com consciência, como, desde dentro de casa, eu posso criar um ambiente sustentável para a minha energia, onde ela não vai ser refém do que acontece externamente. Eu tenho compaixão de lidar com o que eu encontrar, mas ao mesmo tempo, eu me baseio no que eu já tenho praticado, que é a unidade da minha família, que é a amizade do meu filho, a amizade dos meus pais. O teu mundo. O meu mundo, que é o que a gente começou a falar, né? Então, hoje eu me sustento a partir das coisas que eu criei no meu mundo, e a partir disso eu consigo ir até uma escola, frequentar durante seis meses, criando um projeto de coral, para que ali se passe uma mensagem, através daquele relacionamento junto com aquelas crianças, que vai tocar também a própria família, porque a criança vai para casa, ela tem um pai, uma mãe, um irmão, ela vai falar o que ela fez naquele dia, ela vai levar o canto, o que foi passado, um canto de água, um canto de amor, um canto que, intencionalmente, traz uma frequência mais leve, porque a ideia é a leveza, porque senão a gente já desceu tanto, vamos dizer, essa dimensão já é tão densa, e aí a gente está arrumando alguma maneira dessa frequência subir, e é isso que os homens medicinas, os xamãs, desde sempre, fazem, entram no mundo dos espíritos, para encontrar qual é a solução, a cura para aquilo que de repente a ciência ainda não descobriu, porque a ciência é maravilhosa, não dá para desconsiderar nada que for a benefício do ser humano, nada é desconsiderado. Isso é antigo. É antigo, é ancestral demais. Os celtas, os celtas, os druidas, era a mesma linha de... Por isso que a gente fala ancestral, é a natureza. Acho que isso é a essência, é o primitivo, isso é antigo, realmente é. E aí nós estamos falando de um futuro ancestral, quem falou isso foi o Ailton Krenak, que fez até um livro sobre isso, que fala muito bem, entrou na Academia Brasileira de Letras, então para a gente é algo notório que alguém que vem de um lugar, vamos dizer assim, tão popular, às vezes comunidades afastadas, indígenas e tal, que vivem da natureza, possa chegar numa sensibilidade tão grande, notória, de utilizar as palavras para fazer o ser humano pensar, sentir, ou participar. Então é isso que eu muito fui fazer também ultimamente aqui no Asilo, foi uma das últimas atividades que nós fizemos na comunidade japonesa, que são restritos também, são fechados, são comunidades independentes, são fortes, que eles praticamente não precisam de nada, nem de ninguém, só que, mas e aí? Então a gente vive num lugar onde a gente não precisa de nada de ninguém, mas aí você está vestindo uma roupa, um relógio, algo que foi feito por outras pessoas, e quando a gente vê, seria hipocrisia eu falar que eu não preciso de nada de ninguém, se eu estou vestindo um sapato que foi alguém que fez, enfim, a gente já compartilha desse lugar. Não dá para falar, eu sou uma ilha, não, não dá. Você vai comer comida que alguém fez, ou pelo menos o que alguém plantou. O que alguém plantou, exatamente. Então, nesse caso, o que a gente fez, criou esse taikô xamânico, que até então não existia, porque eles já são tão antigos, mas para simbolizar essa ancestralidade, essa tecnologia ancestral que é atual. Ou seja, tão antiga, utilizada pelos celtas, como o que estava sendo dito agora, que serve ainda hoje. Serve, serve, serve. E vai continuar servindo. Vai continuar servindo. São essas leis naturais que nós temos aqui, ainda, a possibilidade de aproveitar o melhor que tem. Como eu aproveitei de todas as religiões que eu passei, o melhor que eu pude. Toda religião tem algo maravilhoso, que não é maravilhoso porque eu acho. Não, porque me serve. Naquele momento, me conduz a um desfecho, aonde eu vou me sentir dentro, aonde eu vou me sentir participativo, aonde eu me sentir atendido, aonde que eu me nutri. Então, aquilo serviu para mim. Pode ser que daqui para frente não sirva mais. Claro, eu vou honrar para sempre, vou adorar, vou indicar para certas pessoas que falam, olha, pelo que você está me falando, eu costumo falar isso, leia um livro ou vai nesse lugar, procure saber um pouco mais sobre o espiritismo, não, veja aqui mais a filosofia, porque esclarece, cada um está num mundo, cada um tem o seu mundo interno e às vezes certas informações, e eu cheguei na internet, elas ajudam muito, facilitam muito e a internet possibilita todas essas informações chegarem no seu celular, aonde você está. Onde você estiver. Onde você estiver. Não tem lugar no mundo onde você não acessa, então, isso eu achei muito bom. Agora, a questão é você filtrar todas as outras informações que estão lá, eu falo por mim, às vezes eu vou ver uma questão que demora 10 minutos, aí eu passo uma hora e 10, a outra, uma hora, eu não sei o que eu fiz, parece que eu fiquei só olhando, antes de fazer os 10 minutos em essência, eu fiquei uma hora procurando, ou entretido, sei lá. São tantas informações e eu vejo que o universo ele tem isso. São tantas informações se você tem um olhar divino, se Deus, estou dando um exemplo aqui, para que a gente possa pensar, te deu a possibilidade de olhar com os seus olhos, para colocar atenção no que você sente que é uma prioridade agora em algo que não seja só para você, mas que parta, que comece a partir de você, que seja verdadeiro para você, não que você vai fazer isso só para o comum, para a sociedade, não, algo que sirva para você e também, possivelmente, pode servir para todos. Você ia olhar para onde? Então, são tantas questões que a gente que a gente aqui ainda está elegendo, qual é a prioridade? Mas eu acho que o importante é isso, a pessoa se encontra, a pessoa se encontra. Sim, é o principal. através do caminho que você utilizou, ele é secundário, o importante é você se encontrar. Se você se encontrou numa igreja protestante, numa igreja católica, no candomblé, como você falou, no santo daime, numa seita celta, não encontro xamânica, o importante é que a pessoa se encontre e sobretudo se encontre e sobretudo que ela faça o bem. É isso que a gente espera das pessoas. Eu fiquei com uma curiosidade. Concordo. Muito bem. Qual que é a tua definição? Você falou Deus, qual que é a tua definição de Deus? É o amor. É o amor? O amor. Mas, por exemplo, não é alguma coisa palpável, não é um ser, não é... Não, ele é palpável. Palpável como? É o palpável assim, quando eu estou enxergando aqui e trato com amorosidade o que você está me falando, eu escuto com amorosidade, eu respiro com gentileza. Então, esse arro, mitakuê, olha assim, todas as minhas relações têm Deus. Então, a partir do momento que você está falando, eu enxergo em você esse Deus que é vivo, que faz o seu pulsar da sua eletricidade, da sua energia, que faz o seu gostar. Não seria a energia, Deus? Seria. Esse calor, esse sol, mas, mas, como ele se expressa a partir de você? Então, imagina, eu penso assim, né, vamos imaginar, então, Deus, vou dar um outro exemplo, assim, Deus, essa energia divina que está em tudo, que somos todos, né, que é onipresente mesmo, onipotente, é o único, é o único que há, só há uma presença aqui, e essa é de Deus, do amor, da alegria, essa harmonia. aí, você imagina assim, essa presença divina, né, ela, sem nenhuma forma, sem nenhum nome, com certeza, conseguiríamos ainda distingui-la, mesmo se ela não se apresentasse com nenhum nome, em nenhuma forma, ainda assim, a mesma coisa, nós mesmos, sem esse nome que eu tenho, Wilson, Pata Junior, né, como as pessoas me conhecem como Junior Pata, e sem, também, essa identidade, né, eu conseguiria, sem esse corpo, ainda existiria essa, essa consciência, esse ser, que está aqui conversando, né, então, não é mais quem eu sou, quem é você, quem é você, não, é o que, então, nós somos cada um uma persona, mas, todos, somos, essa vida, esse amor, essa luz, o que, nós somos, essa alegria, essa disposição, de estar aqui, o melhor, dar o melhor do que eu tenho agora, hoje, a sinceridade, viver essa plenitude, viver de verdade, então, quando a morte chegar, ela vai me encontrar vivo, não quero viver uma vida morta, dá para ter essa, essa diferença, ser mais ou menos, ser morno, chegar no final, não ter feito parte, a média, como muitos lugares ensinam, a gente viver na média, na média, do ser humano, na média das escolas, tem uma média, para tudo tem uma média, oh meu Deus, eles querem alguém mediano, em outras palavras, sem ser crítico, a gente está dando um exemplo aqui, medíocre, meu Deus, meu Deus, como que eu posso expressar Deus, sendo médio, é nisso que eu queria chegar, por isso que eu trouxe essas palavras, então, eu não tenho ser melhor que ninguém, mas, legítimo, entendi, você, voltando até, naquela tua viagem para o Peru, a viagem que você faz, pelo que eu entendi, você passa por três fases, isso, o físico, que é o puma, né, isso, o celestial, que é, não é a águia, é o que? Condor, Condor, e depois, a consciência, depois eu vou para dentro da terra, dentro de nós, dentro de nós, isso, então, nós estamos, que é a serpente, que é a serpente, nós estamos, nós somos a serpente, que é a consciência, certo? Não, nós somos o puma, não, nós somos todos, isso, exatamente, mas quando a gente morre, a consciência vai para algum lugar ou não? Então, ela, o corpo, a morte do corpo, o nosso corpo vai formar outros corpos, porque os nossos átomos vão por aí formar outros corpos, porque não existe morte, você imagina, o que a gente fala como morte, é uma transformação, vamos dizer assim, a gente só simplesmente deixa esse corpo, esse estado, é a mesma coisa eu falar assim, a pessoa que se matou, ela descobre que ela não morreu, imagina, que loucura, a pessoa tira a própria vida e se vê viva, numa outra dimensão, claro. Então, o que é essa dimensão? Então, desses três mundos que você disse bem, é o que a gente vem aprendendo com calma, essa consciência aqui, desde o mundo celestial, que é o mundo das estrelas, a gente veio aqui aprender, caminhar nessa terra, como se caminha nas estrelas, estão de uma maneira leve, sutil, vibrante, né, consciente, então, desde a nampátia, até cair pátia, que é o mundo aqui na terra, o mundo da fisicalidade, e o mundo para dentro da terra, o cupátia, existem dimensões, então, nesses três mundos, são centenas e centenas de dimensões. E a gente vai passar por todas elas? Ou a gente já passou, A gente está vivendo nesse momento, simultaneamente em todas elas. Exatamente isso, nós estamos vivos em todas as dimensões ao mesmo tempo. Então, mas aí, eu vou deixar meu corpo, ele vai virar um monte de átomo para formar outros corpos, depois. Essa minha consciência é eu? Eu vou para onde? Então, porque eu estou vivendo todas essas dimensões, eu vou continuar vivendo todas essas dimensões? Isso. Você não vai para lugar nenhum, você já está em todas elas. Já estou no lugar. É como se uma viagem, isso, você já está. Aí você tem essa percepção consciente desse lugar. Às vezes acontece em sonho isso. A gente reza aqui para algo melhor acontecer, para um ser divino. Muitas pessoas meditam para chegar na iluminação, que seja esse lugar onde não existe sofrimento. Vamos dizer assim, o que seria a iluminação? Pessoas onde precisa de menos, talvez para viver nessa vida. Então, só estou dando um exemplo, é muito mais que isso, esse despertar, vamos dizer assim, consciente. Então, aí, muita gente utiliza esse nome, por exemplo, das divindades. Ah, vou chamar aqui o Xalá, vou chamar aqui o... São Jorge. São Jorge, isso, seu Pena Branca, ou mulheres também, entidades femininas, masculinas, eu acredito que essas energias seja você mesmo numa dimensão mais evoluída, vamos dizer assim, não que existe mais evoluído, mas só para ter uma noção de que você já está com mais luz, enxergando mais, tem mais condições, por exemplo, de sentir, de ver e de expressar, né? Porque fica nítido no seu comportamento, mais do que você possa comprovar, fazer um teste, fazer... Não, é o seu comportamento que demonstra isso, como que você sente, como você tem essa abertura, está demonstrando o seu comportamento. Então, você reza para alguém, esse alguém é você mesmo. Só estou tentando... Entendi. essa síntese. E quando alguém te pede ajuda, vem de um lugar inferior, nesse lugar aqui, esse alguém também é você. Em situações, talvez, ainda de... não só de consciência, mas ainda muito precária como energia, precisando realmente de ajuda, como se você já sonhou, acredito que muitas pessoas já sonharam, você caindo, você encurralado num labirinto, tentando sair de um lugar, batendo, brigando, em muitas guerras. tentando correr, tentando voar, acho que muita... Todo mundo. Todo mundo. Então, são situações de dimensões mais inferiores, precisando aqui do seu tônus, da sua energia, da sua vibração, da sua vida, da sua vida. Então, cada vez que você fala, você está utilizando a sua vida para isso, a sua energia vital. muitas culturas falam sobre isso, os japoneses falam mais sobre isso. O seu ki, que é a sua energia de vida, tudo que você expressa aqui nessa terra, você está expressando com a sua energia de vida. E cada vez que você faz isso, você vai viver menos. Só que, em contrapartida, ou a favor, você também vai ficar eterno. dependendo de situações onde você vive, você eternizou naquela ação, naquele sentimento onde você colocou isso para algumas pessoas. Por exemplo, um ofício. Eu procuro passar o ofício para outras pessoas. Já passei para umas três, quatro gerações. Até mais, eu não me lembro agora, mas eu vi as pessoas que eu passei, o que eu faço como ofício? Tanto a parte da carpintaria, como a montagem dos instrumentos, que é o casamento do reino animal com o vegetal e com o humano para formar um tambor, por exemplo. Ele tem uma vida, uma alma, como a gente falou, faz não só o instrumento, o artesão, mas também a alma. Trazer algo vivo que mova, mexa com as pessoas. Na minha opinião, você eterniza isso cada vez que você passa esse saber para alguém continuar. Mesmo que ele vai ensinar isso para outra pessoa, para uma pessoa, mas ele já multiplicou aquele saber, já serviu. e daquela maneira você se eternizou, eu acredito nisso. Você perdurou durante o tempo, além do que você viveu aqui. Mesmo que eu não vá tocar esse instrumento, alguém futuramente, em algum momento, o pegue para tocar, para acompanhar na sua manifestação. Porque... Eu acho que é muito triste você chegar lá no fim da tua vida, olhar para trás, e falar, o que eu fiz? Não fiz nada. O que eu deixei de legado? Não fiz nada. Qual foi... Quem eu influenciei? Eu acho que é muito triste o cara chegar lá, lá embaixo. Falar, porra, ninguém vai se lembrar de mim, né? Ninguém vai... Ninguém vai... Não é o caso de chorar no teu túmulo, não é isso, isso é o de menos, né? Eu digo assim, depois que você vai, anos depois, falar, Puxa, qual o legado, né? Você praticamente não existiu aqui. Você praticamente não existiu. Isso é triste. Isso é triste. Agora, uma pessoa que você tocou, uma pessoa que você influenciou, eu tenho certeza que eu influenciei muita gente. É gostoso isso. Muitas pessoas, pessoas assim, que eu tenho certeza que eu ajudei, que eu transformei a vida das pessoas. Algumas pessoas, eu tenho certeza disso, eu transformei, né? Hoje eu tenho uma clínica, né? que tem bastante pessoas que trabalham lá. Eu tenho certeza que eu ajudei a transformar a vida dessas pessoas, né? É incrível. Então, eu fico feliz com isso. E, por outro lado, assim, eu acho muito triste quem olha para trás e vê que não fez nada, né? Não acrescentou nada nesse universo, né? Tudo bem que a gente é uma poeirinha, né? Uma poeirinha, não é nada. Mesmo pequeno. Mesmo pequeno, você não ter ajudado ninguém é triste. Ah, eu falo, eu falo para os alunos, eu falo, nunca é tarde, viu? Ainda dá tempo, Boa. Boa colocação. Dá tempo. Boa colocação. Eu falo para os alunos assim, olha, daqui eu só vou levar um terno velho que eu uso quando é casamento ou quando é congresso. É o eterno. É o eterno. O eterno. Só vou levar isso. mas eu acho que quando a gente vem para cá, a gente vai, quando a gente está indo embora, a gente tem que ter deixado o mundo um pouco melhor, nem que seja só um pouquinho. E aí já está tudo bem, né? Então, a gente faz, a gente trabalha para isso, né? A nossa, o nosso objetivo sempre, né? É esse, é melhorar, está melhor, tal, o mundo está melhor. E a gente fez uma coisa que deixou o mundo melhor. A gente, eu e ele, principalmente, hoje até vai ter um negócio lá da associação, reabilitação animal não existia. Você pegar um animal paralítico e fazer ele andar de novo, não existia. Ah, é. Então, hoje se tem um monte de cachorro que voltou a andar, a gente é culpado. Então, mas por si só, a gente ser veterinário, Sidney, eu acho que a gente tem uma ligação com a natureza. Que a gente é um capítulo a parte nesse mundinho. É nítido isso para mim, viu? Vocês, com certeza. Um veterinário. Já perguntaram para mim se eu dou bom dia a cavalo. Aí eu falo, caramba, você é daqueles que dá bom dia a cavalo? Você é bom ou ruim? Eu dou bom dia e ele responde. E ele responde. Ué, não é normal isso? Isso. É normal. Cada vez mais normal. Eu admiro aqui e parabenizo vocês por isso, por essa sensibilidade. Sensibilidade. É verdade. Vocês estão nesse mundo mais sutilizados. É sutil. Como é que você vai olhar para isso num lugar realmente que foi colocado aqui? Que às vezes é tão necessário, tanta coisa para tanta gente, o ser humano. E aí a gente vai olhar com esse amor, com esse amor, que a gente está falando com essa compaixão para os animais. Poxa, que são vocês, bicho. Como assim que vocês aí estão... Ou seja, nós somos esse que realmente vê o ser humano, está na nossa casa fazendo a diferença. O que puder, ter mais tolerância, paciência. A gente fala as palavras. É isso. Não é o que você puder. Não. Tolerância, paciência, calma. Em vez de escutar e já pensar no que vai dizer, só escuta, calma. A gente abriu vidas. Hoje esse podcast com a palavra suportar, né? Suportar. Isso que até... Isso. Olha, eu gosto de dar círculo dentro de círculo. Quem suporta, é o nosso fígado, nossos rins, que nos suporta, né? Pois é. Até um limite. Até um limite. A terra é mais generosa. Ela já sustenta. Então, ela não só segura, não só suporta, como ela dá o alimento. Ela nutre também. Verdade. Então, nós temos essa qualidade, junto, igual, a terra, que é nutrir os relacionamentos, nutrir os animais, situações. Eu gosto muito de brincar. Desde a época das cavernas, onde o polegar opositor, né? Que fez a gente construir as coisas, foi o que garantiu a humanidade de sobreviver. Se a gente não tivesse o polegar, talvez a gente não tivesse aqui. Isso aí. Tem tudo a ver. Isso. É o que fez a evolução, né? Isso. Isso que permitiu que a gente construísse ferramentas, armas, na ocasião, para lidar com os animais que eram grandes, né? Que a gente saía para caçar e virava caça. Então, desde essa época, é que a gente passou a interagir, né? A construir coisas, não só para o nosso benefício, para a nossa facilidade, mas também para a sociedade. E os animais, eles têm. Eu queria agradecer vocês, dizendo isso que eu conheço. O que eu conheço desse meio, junto com os antigos, sábios, né? que compartilham suas informações, porque viveram, né? E estão aqui ainda experimentando, né? E compartilhando a experiência. É que nós temos um tratado muito antigo com esses animais, que está guardado, gravado nas estrelas. Então, nas constelações de Pegasus, todas as constelações que têm animais, de leão, de todas, estão ali que nós, seres humanos, cresceríamos intelectualmente. Nosso intelecto ia dar um salto muito grande a partir do que eles mesmos estivessem servindo a humanidade, como companhia, como alimento. Muitas coisas foram feitas e abusadas, claro. Até hoje a gente vê maus tratos. Não são todos, mas existem ainda pessoas no mundo inteiro que utilizam de maneira, né? Mas o ser humano tem, na minha opinião, uma dívida eterna com esse reino animal. Até hoje fala da potência de motor do carro, utiliza cavalo. É à toa. Isso não é à toa. Nós temos uma admiração por esse reino tão grande. Eu dedico na parte da construção, da construção, claro, sem entrar em toda a questão alimentícia, onde utiliza a carne, para quem come carne, para quem não come carne. Eu geralmente não entro nisso, né? As pessoas que se sentem à vontade, têm o seu organismo e aceitam esse tipo de alimento. Ok, tem outros que já têm outro tipo de alimentação, não podem lidar com esse tipo de alimentação. Ótimo. Cada um sabe o que é melhor, né? Para o seu organismo. Mas o que se faz depois com isso é o que eu fui aprendendo com essas culturas, que o osso também se utiliza, a pele também se utiliza. Aí a gente volta a falar. A pele, o animal, ele continua aqui representando na sua essência, aqui no seu DNA. Ele não está morto. A gente falou, estava falando sobre isso, né? E quando morrer, o que vai acontecer? Então, por exemplo, esse animal continua aí. A sua consciência já está em todos os lugares. Talvez essa vida ordinária, que faz com que a gente tenha aqui um hábito, uma maneira, uma rotina. É isso que eu quero dizer, né? Uma ordem para acontecer as coisas faz com que a gente fique tão entretido nisso que não tenha essa percepção para o que está acontecendo em várias outras dimensões. É muito o que acontece. Porque, imagina, nós não estamos conseguindo, como um todo, dar conta dessa dimensão do jeito que ela está. ainda criaram uma dimensão no World Wide Web, é o WWW. Aí parece que a gente ainda não está nem direito lidando com essas duas. Já tem uma outra. Já tem uma outra. Aí você vai falar que entre esses três reinos existem centenas e centenas de dimensões. Rapaz, é muito para a cabeça. É muito para a cabeça. Então, aonde eu queria chegar a isso? A partir disso, com muita tranquilidade, existe um outro reino ritmo para viver essa vida que também engloba esse tipo de conhecimento e não só deixar ele no místico, oculto, inconsciente. Então, é poder trazer a percepção da consciência. Então, existe a própria natureza que facilita isso, que viabiliza isso. O reino animal é um deles. Por exemplo, tem uma parte das histórias indígenas que falava assim, por exemplo, começa assim. É norte-americano também. Já traduzido. Cada parte da terra é sagrada para o meu povo. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Nós sabemos que a terra não nos pertence. Pertencemos à terra. Sem os animais morreríamos de uma grande solidão de espírito. Então, eu paro. Tudo isso que eu estou cantando pode ser questionado. Mas olha só, há milhares de anos, o que esses caras já falavam. Pois é. É isso que eu fico intrigado. Quando eu paro para olhar a tecnologia ancestral, como eles fizeram tantas coisas, não só as pirâmides. Não vou aqui a voltar a tudo o que já é notório e que a gente hoje aqui não sabe nem como fazer. E evoluímos tanto que não temos nem noção ainda. E aí eu volto para essas falas, por exemplo, aqui falando dos animais, que a gente morreria de uma grande solidão de espírito. Ou seja, só os seres humanos ficou nítido em todas essas vidas que são passadas, vividas e passadas pela oralidade, do que a pessoa conheceu, aprendeu e quer que ainda passe, que o ser humano ainda não bastou para viver com o próprio ser humano. A gente está aqui se transformando ainda, se agrupando culturalmente para possibilitar que cada um se sinta à vontade com o que sabe e o que não sabe, sem concorrer, sem competir, sem ser o melhor. Então tem coragem de fazer isso? É isso que eu pergunto. Então quando a gente está numa roda igual criança, brincando, aquilo é a coisa mais séria do mundo. E aquilo lá é igual, porque está todo mundo de mão dada. Ninguém se destaca muito. Não. Porque está todo mundo de mão dada. Então ou o grupo, o círculo, se destaca junto ou nada acontece. Então é o que eu tenho feito assim para aumentar essa percepção também com os idosos. Comecei a falar do asilo, que a gente foi pela primeira vez. Eles gostam de fazer muitas festas, bazares, e muita comida boa, muita taiko também, apresentações, danças. São bem sensíveis também na expressão da sua arte. Mas os próprios internos, depois de 48 festas, porque era a 48ª festa, eles ainda em nenhuma tinham se apresentado. Eles eram os anfitriões da casa e até então eles nunca tinham se apresentado, porque eles estavam lá para receber as doações, receber os benefícios de tudo aquilo que era feito. Aí eu cheguei nesse lugar, fui convidado por uma das pessoas que cuidavam desse lugar e passaram, e falaram, olha, eu quero que eles participem, porque eles ainda estão vivos. porque às vezes eles passam cinco, seis anos e não sabem nem se eles ainda estão vivos, porque ninguém às vezes nem vai visitar. E aí foi isso. Criamos um evento onde juntassem filhos, netos, pessoas para construir algo que ele pudesse lembrar depois, que foi feito junto. Então, olha a interação. Bacana. E eles construíram esse instrumento que era o tambor, que a gente falou de uma forma xamânica, por indígena, sem ser muito religioso, porque não era bem o taiko tradicional do Japão e tal, mas era algo mais primitivo, né? Mesmo assim, esse algo tão primitivo que eu queria dizer foi o fator que uniu, que conseguiu colocar ali três, quatro gerações, desde o bisavô, o avô, o filho, o neto, estavam lá fazendo junto, criando uma nova memória e pela primeira vez eles conseguiram apresentar isso num palco, mostrar, sem inibição, vontade de falar o que eles estavam fazendo, criando vida. E foi muito bonito que só de entrar, às vezes, muitas cadeiras de rodas, alguns internos, são 55 internos, no Icoino Sono, um lugar pra isso mesmo, cuidado, até que eles se desprendam dessa vida, eles se sentiam importantes, antes mesmo de começar fazendo assim, dando um tchauzinho pras pessoas, só de entrar, aquilo lá foi o que eu achei mais engraçado, só deles entrarem eles já estavam se sentindo tão importantes, ainda não tinham tocado, não tinham cantado, mas eles iam ser vistos. Essa pra mim é a coisa que mais me anima, me dá vida. a pessoa viva, ela querer fazer parte de algo. Cinco minutos de glória. Cinco minutos de glória. Quem ainda não teve? Olha, vamos fazer acontecer de alguma forma, mesmo que a gente se construí. é ter essa nova experiência. E o tempo todo, esse novo, ele vai acabar quando? Pois é. Eu vou desistir então? Ah, já fiquei muito velho, eu escutei muitas vezes minha mãe falando isso, ela não fala mais isso. Ah, filho, eu já passei, já aposentei, tô velho pra isso, eu torço por você. Tá bom, achei legal, mas, e aí? E você? E essa vida? Acabou quando? Quando que vai? Você entregou os pontos? Eu fico me perguntando isso o tempo todo, essa centelha divina, onde que ela acaba? Ela não acaba. Não é com a morte do corpo que ela acaba. Não é. Essa transformação, essa vida, é tudo que existe aqui, tudo que a gente já vê, tudo que tá no ar, tudo que já fizeram, tudo que vão fazer, tudo, ela vibra. Se você sentir isso e não manifestar, alguém do seu lado vai manifestar. Já foi comprovado isso. A gente começa a pensar numa coisa, mas não fala. Alguém vai entrar e vai falar exatamente no que nós estamos aqui pensando e não estamos falando. A gente coloca essa informação no campo. E aí eu chego nisso. Deus, de certa forma, pode ser dita que é essa consciência do campo. Como um campo também onde que a gente vai lá e planta. Esse mesmo campo, só que é um campo de energia, essa malha de energia que faz com que essa gravidade aconteça, com que faz com todas as leis naturais aconteçam. E o que a gente faz, voltando para a essência, é pegar essa gravidade e colocar ela em movimento. A música faz isso, o ritmo faz isso, dar ritmo ao movimento. E aí eu entro no universo rítmico, união cultural ambientalista, que unifica não só a cultura e o meio ambiente. Então, aí nós já não estamos mais na gravidade, nós estamos no poder da centrífuga. Isso são leis naturais. Então, não tem outra lei que existe nesse lugar? Claro, a lei dos homens depois se fez para essa sociedade, mas eu estou falando de uma lei natural, estou falando da presença divina. Onde a gente identifica, que foi a pergunta que você me fez, é nesse campo das possibilidades, onde a gente percebe, o ninja também já sabia isso, que a velocidade vezes a força, quer dizer, a velocidade, ela também faz, deixa leve o que a gente faz isso com o som, com o ritmo, com a gente deixar leve o que é pesado. Só que é esse conteúdo, seja emocional, seja um conteúdo de pensamento, um conteúdo, essa matéria que é colocada no campo que às vezes não é dita, uma preocupação de muita gente, a pessoa está lá com pensamentos destrutíveis até, que ela quer tirar a própria vida, coisas assim que vai colocando tanta densidade na frequência, às vezes com uma musicalidade a gente deixa leve da ritmo. Lá em musicalidade você trouxe os instrumentos aqui, né? Ah, eu trouxe. Deixa eu ver. Primeiro a gente já viu o pau de chuva. Isso, eu mostrei o pau de chuva. O que que... Eu trouxe aqui também a chacapa. Chacapa, ela é prima da... do bambu, do... do capim, da grama, só que ela é peruana. como se fosse um bambu peruano, só que mais rasteirinho. E os antigos utilizam como os índios usam aqui como maracá, como chocalho. São folhas. mía, os índios Deixe esse canto cantar Deixe essa voz falar Deixe o coração lembrar O amor cheirou O amor cheirou E os indígenas lá, eles usam Esse, eu esqueci o nome Chacapa Eles usam lá, é um só Como que eles fazem Como você fez agora Como eu fiz agora Peguei esse trechinho Desse rezo, já coloquei isso Bem bacana, gostei Para trazer o amor mesmo Para essa voz falar mesmo Só pedindo licença mesmo Para existir Tanto uma pessoa, geralmente Um de cada vez faz isso Então, às vezes eles sentam em vigílias A noite em toda E cada um vai trazendo um rezo Uma consciência Uma palavra Em forma Às vezes de palavra Ou às vezes forma só de musicalidade De frequência mesmo Só que todos sabem Que estão plantando uma semente E a semente que eles estão plantando É o do sentimento O que eles estão sentindo? Lógico Ver Pensar Sentir Tudo isso está equilibrado Está na mesma linha Não adianta eu estar sentindo Uma coisa que eu estou vendo Tota torta Ou que eu estou pensando Que aquilo lá não existe Me questionando Me duvidando Duvidando daquilo que eu acredito Não faz sentido Tem que estar Na mesma linha Pisando Andando Fazendo Conforme também está falando Tem essa coerência Se não Se não leva para casa Não pratica Então não dá Não faz E eu trouxe aqui também O derbach Trouxe um pandeiro Fora isso O pandeiro foi um dos primeiros instrumentos Que eu toquei Que eu aprendi a tocar na minha vida Meu pai me deu de presente Ele Minha mãe me incentivou mais que ele Mas ele que foi o que me deu de presente Então eu agradeço os dois por isso Vou pegar o pandeiro aqui Então Eu costumo trazer ainda Algumas atividades As pessoas a fazer Eu convido sempre elas A fazerem o seu próprio instrumento A criar A confeccionar Algo com as suas próprias mãos Para depois dar um sentido Para aquilo Então Não é só fazer por fazer Lógico que com isso A gente fala Nenhum café você faz por fazer Nada Sem vontade Você faz O que você está fazendo? Se você não tem a vontade de fazer Não faça Eu costumo falar Faz só o que você sente vontade de fazer Faz inteiro Não faz contrariado Não faz Faz querendo fazer E aí eu convido para que as pessoas Vão buscar o seu reino vegetal A sua madeira Na construção de um tambor Por exemplo Seu instrumento de poder Como se fosse uma flor Do jardim de Nossa Senhora E ali pudesse ser grato A esse jardim E a forma que você quer Dar Para essa energia Ali você escreve Tudo que você Desenha Tudo que você Agradece Ter nessa vida Ser nessa vida Não só Estar Mas ser também Nessa vida Aí a pessoa Começa a escrever Eu convido Para que ela escreva Com giz de cera Tudo aquilo que representa A alegria A felicidade Na vida dela Aí eu chamo ela Para ir buscar o aro dela Desse jeito Assim Com repente De repente Nossa Senhora Divina Cuida do meu jardim Nossa Senhora Bendita Cuida das flores Que mandou pra mim Nossa Senhora Divina Cuida do meu jardim Nossa Senhora Bendita Cuida das flores Que mandou pra mim Ei, 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 ei Bacana Legal Sempre estimulando Para que a pessoa faça algo Com o que ela é Com o que ela tem E aí você tem isso, você é isso E você vai fazer o que com isso E a gente começa com objetos Instrumentos Mas leva o conceito para que ela faça A vida dela acontecer Para o que é importante Para ela de prioridade Vai por esse caminho Se é a religião Vai por esse caminho Se é essa filosofia Vai por esse caminho Vai chegar no mesmo lugar Que é essa frequência, essa energia Que não tem um nome, não tem uma forma Que eu acredito que seja único Que é esse Deus Deus de todos Que está em você Quando pulso o coração Que está em você Quando pulso o coração Está em mim Essa eletricidade Esse calor Que de repente dá um frio na barriga Que de repente dá um... É tudo isso Que faz a gente conhecer o animal E querer ajudar o animal Se não for Deus Quem que é esse Eu mesmo Você mesmo Nem precisava fazer isso Mas não Vai lá Mesmo assim Cria isso Uma condição Para que o outro Alguma coisa Alguém se sinta melhor Ah, se não for Deus Eu não sei o que Não precisaria Você trouxe outro instrumento Isso Aí eu trouxe um Derbac Como que é o nome? Derbac Derbac Isso Esses já são dos indígenas Árabes É da Arábia E também de outras culturas Eu gosto desse instrumento aqui Porque eu reconheço também Eu vou trazer essa outra frequência Que é o amor a serviço O amor a serviço E também reconhecer esse Deus Como Buda Como Oxalá Como ele puder ainda ter várias formas E ao mesmo tempo não ter forma nenhuma Como a gente estava falando Não tem essa diferença A gente vai conseguir um dia A enxergar A frequência Porque imagina Aí tem uma pessoa aqui no Brasil Que acredita em caboclo Mas ela se muda lá para o Japão Aí existe a mesma frequência Só que não vai se chamar caboclo Só estou dando um exemplo Vai ter outro nome Só que a frequência é a mesma Então é poder mudar um pouco da crença Para realmente entender e visualizar O que está além dessa forma Que é tudo que está em volta Ou seja Todos os ancestrais Que já cultivaram Todas as pessoas Homens de medicina Que já foram lá Querer saber Informar Aprender Para poder trazer Para a sua tribo Uma solução Que é o que a gente está aqui aguardando Muitos falam que estamos aguardando aqui O Messias chegar Agora Gente Nós não temos que aguardar mais nada Para estar um no outro Somos nós Somos nós Essas pessoas Somos nós É cada um que escuta aqui Que vai e vê a oportunidade de fazer algo Claro A minha visão Sempre foi trazendo essas frequências E olhando para as crianças Também para os anciões O que desperta Qual é a vontade Qual é o ânimo O que que anima O que traz essa alma Então eu sou muito essa ponte Eu só fico provocando Eu fico provocando De uma maneira amorosa Que algo aconteça de bom Eu não desisto Bom não desistir mesmo Para ninguém desistir Se ainda tem uma centelha de vida Vibre nesse amor Faça esse amor Mostre esse amor Demonstre esse amor Compartilha com alguém Fala para alguém Bacana 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 Budaya Darmaya Sangayá O amor Amor, Amor, Amor a nos trabalhar Amor, Amor, Amor a nos trabalhar Amor, 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 Am Muito legal. Junior, você quer deixar teus contatos para o pessoal? Então, você pode falar olhando para aquela câmera lá, para o pessoal saber se encontrar. Eu agradeço aqui, eu coloco o endereço que é arrobatamborpata, para quem quiser no Instagram. E ali já pode entrar em contato, enviar uma mensagem. Agradeço muito. Se quiser levar essas experiências de cantos, de oficinas, de construções de instrumentos, não só musicais, mas instrumentos de poder. Instrumentos onde a gente pode, sabe? Onde tem a possibilidade de você poder, de manifestação. Então, essa experiência geralmente, seja em escolas, para crianças, seja para asilos, para os mais anciões. Seja também em empresas que querem unificar o seu grupo e ter mais interatividade. Ou ainda um resultado de alcançar certo condicionamento, né? Para a união do grupo, tudo isso, né? Uma performance. Então, nosso desafio é fazer isso através da frequência do som. Aumentando ainda assim a possibilidade de manifestação mesmo. E, claro, é uma brincadeira, né? Só que é bem séria, porque é algo que nos aprimora como percepção da consciência. E aí a gente começa, a partir disso, a perceber 12. Não é que passa a ter 100% da percepção, não é bem assim. Já é um vislumbre, mas algo que já é bem, vamos dizer, poderoso, bem perceptivo. A gente passa a perceber 12, 15% do que essa consciência é capaz de fazer. E isso já é bem poderoso, já é bastante forte. E olha só, né? Então, a proposta, o convite é para que vocês aqui aumentem essa possibilidade de 3,6% de visão para 12, 15% e passem a fazer isso para si mesmo, para as outras pessoas, para o comum, para o amor, para a alegria. Tem gente que fala que é apegado. Então, se apeguem nisso. Se apeguem no amor. Se apeguem no bem-estar. Muitas pessoas falam, a solução é desapegar. Não, o ser humano é apegado. Então, escolha as melhores coisas para se apegar. Se apegar nas pessoas que te amam. Se apegar em grupos que se apoiam, que te sustentam, que falam a mesma língua, que estão lá para um ideal comum. Se apeguem às coisas boas. Então, agradeço isso, o carinho de vocês. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito bacana mesmo. De coração. Foi muito bacana. Agradeço. Agradecer o Cláudio aqui também comigo. Agradeço também. Muito obrigado. Foi muito bacana mesmo. Você traz uma energia bem bacana. A gente vai precisar de um retorno dele aqui. Só com mais vezes. Adorei, eu venho sim. É muito legal estar com vocês, viu? Bacana, muito legal. E com essa energia super positiva, a gente foi. Bacana. Agradeço também. Bacana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma